Bem-vindos aí ao FMT de Portas Abertas. Hoje nós vamos ter uma oficina chamada Ferramentas Tecnológicas para o Ensino Remoto. E o primeiro a dar a palavra é o professor Valdiego Siqueira Mello, professor do IFMT Campus Primavera do Leste. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite da UFMT participar aqui com vocês nesse momento. Um momento de aprendizado que a gente está buscando esse aperfeiçoamento. Pessoal, a gente teve um probleminha aqui com a transmissão do professor Valdiego. Vamos aguardar uns cinco minutinhos que eu acho que aí já volta. E aí Já está restabelecendo. Pronto, voltei. Pronto, voltei. Imprevisto aqui. Agora acho que está tudo certo. Pode continuar. Só pedir um pouquinho antes para se puder renomear o nome. É, eu já ia falar isso para ele. Fazendo um favor para a gente. É verdade. Pronto, pronto. Pronto, agora sim. Os imprevistos acontecem. Bom, pessoal, então, novamente, como eu estava dizendo, para mim é uma satisfação, uma grata satisfação estar aqui, nesse momento, no UFMT Portas Abertas. A instituição UFMT, que é onde eu me formei na minha primeira formação, formação básica de graduação. Então, para mim é muito bacana estar nesse momento aqui aprendendo, compartilhando todos nós com essas oficinas maravilhosas que a gente sempre está pegando, aprendendo, colaborando. Isso é muito bacana, tá? Então, como eu disse, a minha casa, eu considero a minha casa, a UFMT. E aí, posteriormente, fiz mestrado na área de matemática. Eu sou da área de matemática, eu tenho formação em licenciatura em matemática. E o motivo da minha participação aqui é de compartilhamento, de experiência. Se não é nessa oficina, ela vai ter um cunho prático mesmo. Ontem, a gente teve uma palestra do professor Constantino, meu colega do UFMT. Eu sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, UFMT. Então, eu sou professor lá no Campo de Primavera do Leste. E aí, ontem, tivemos a ilustre palestra do professor Constantino, colega do UFMT, como eu havia dito. E ele colocou essa questão da transposição didático-digital, nesse momento que a gente está precisando de adaptações muito fortes, para a gente conseguir lecionar, dar aula nesse formato remoto, como colocado ontem. Não é educação à distância, certo? Então, o ensino remoto, ele não é essa modalidade de educação à distância. É uma modalidade que está em consolidação, como foi colocado na palestra do professor Constantino. Então, a gente está se adaptando, estamos aprendendo, todos os colegas, professores, e que é essa ideia hoje, tá? A ideia colaborativa de contribuir mesmo, beleza? E aí, sim, para... Se vocês puderem colocar qual que é a área de vocês que estão acompanhando, seria interessante, tá? Para eu poder pensar aqui em algum exemplo que envolva a área de vocês, ou que quem quiser dar mais detalhes, fica à vontade também, tá? De onde você... Instituição, que você trabalha, e qual que é a sua área que você atua, certo? Então, eu imagino que tem colegas aí, né? Que já tem cada um na sua experiência, já devem utilizar ferramentas tecnológicas, ferramentas digitais. A ideia é falar um pouco sobre elas, explorar algumas especificamente, tá? Eu vou estar iniciando aqui, vou apresentar uma delas, certo? Aí vocês falam se vocês já conhecem, se não conhecem, já ouviram falar, se já usam, se não usam, tá? Já vou falar aqui qual que é essa ferramenta, e outros colegas, outros dois colegas, posteriormente, vão estar detalhando outras ferramentas também, especificamente, a como utilizá-las, tá? Então, a ideia aqui, pensando que a gente já tem essa noção, essa formação da licenciatura, que é da gente saber estruturar uma aula, saber dividir uma aula, e a gente está se adaptando a esse modelo remoto, né? Que a gente pode pensar, aí será que eu vou dar uma aula 100% síncrona? Eu vou dar uma aula, uma parte síncrona, uma parte assíncrona? Tá? Então, nesse contexto, que eu não vou entrar em detalhes, isso foi muito bem colocado ontem pelo professor Constantino, em toda essa estrutura, né? As metodologias, a metodologia ativa, eu posso me fazer inverter, né? Então, a gente tem todas essas possibilidades com as ferramentas digitais, a gente pode tentar engajar mais os nossos estudantes, tá? Então, essa é a ideia, isso é o que eu tenho tentado fazer, e a ideia é compartilhar com vocês um pouco dessa experiência minha, tá? É, particularmente na área de matemática, também é possível, né? Mesmo na matemática, a temida matemática aí por muitos, né? É, tentar dinamizar um pouco mais, despertar o interesse do estudante, tá? Aquele formato onde a gente falava muito, né? Aquela figura do professor como expositor de conteúdos, ela já estava em desuso, mesmo presencial, no remoto, né? Isso foi exacerbado nessa necessidade da gente pensar em estratégias, né? Que envolva mais estudantes, onde ele seja o centro, né? Do conhecimento, e a gente tem esse apoio das ferramentas digitais, ferramentas tecnológicas, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, assim, quem quiser acompanhar e fazer junto comigo, seria interessante, tá? Se vocês puderem acompanhar em um outro dispositivo, tá? Que vocês tiverem, para ir fazendo junto comigo, tá? Essa é a ideia, e fazendo junto comigo, vocês podem interferir, tá? Colocar no chat, né? Que a nossa colega vai trazer aqui as perguntas para mim, tá? E a gente tenta conversar a respeito, responder alguma dúvida no momento da execução ali. Então, a ideia hoje aqui é prática mesmo, tá? É uma oficina no sentido prático, com a mão na massa, tá? Já desse, eu já começo nessa ideia aqui, tá bom? Bom, então, dito isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, tá ok, certinho. Vamos lá. Bom, a ideia aqui, pessoal, é a gente acessar uma plataforma, tá? Eu vou mostrar uma possibilidade de uso dessa plataforma, tá? Bom, então, essa plataforma é o AdPuzzle. Então, todos tentem acessar essa plataforma do AdPuzzle. A minha plataforma aqui, ela tá logada já, tá? Então, eu vou comentar aqui uma visão geral, tá? Eu já tenho a conta já, mas vocês, quando vocês acessarem, vai aparecer uma outra janela, tá? Deixa eu deslogar aqui. Bom, essa aqui é a tela inicial que vai aparecer do AdPuzzle. Aí, assim, a primeira observação que eu faço é uma plataforma em inglês, tá? É uma plataforma em inglês, então, a gente pode... Tem navegadores que permitem a tradução simultânea, tá? É o caso do Google Chrome que eu tô utilizando. Então, se você ir na barra de endereço, em cima, clicar em traduzir esta página, ele já vai... Você pode selecionar, né, português. E vai aparecer aqui a página em português, tá? Todos os detalhes. Quem preferir, né? Quem não se sentir incomodado, né, quiser usar, bom, ficar confortável em usar ela na plataforma em inglês, é só manter o original, tá? Então, originalmente, ela é em inglês. Então, se você tiver no Chrome ou no Microsoft Edge, é possível você ter essa tradução simultânea. Em outras plataformas, você precisa de instalar plugins para fazer essa tradução da página, certo? Bom, então, uma vez que a gente está aqui, né, nessa página inicial, eu vou começar aqui do zero com vocês. Vamos clicar em iniciar. E aí, né, você tem a opção, né, fazer o cadastro como professor ou como estudante. Tá? Vou fazer o cadastro aqui, né, vamos fazer como professor. Você pode fazer o login, né, utilizando o seu, a sua conta do Google, tá? Ou você pode fazer a inscrição no AdPuzzle, tá? A inscrição manual no AdPuzzle. Bom, então, eu vou clicar aqui em fazer o login com o Google. E aí eu vou, tem a minha conta de e-mail institucional aqui do DFNT, já está aqui salvo, tá? E aí você clica nela. Quem estiver cadastrando aí comigo pela primeira vez, vai aparecer, você não precisa cadastrar a senha, tá? Vai aparecer a opção lá de senha, mas é opcional, certo? Você pode entrar e vai ser pedido a instituição para você. Então, é importante vocês cadastrarem a instituição da qual você faz parte, porque eu vou explicar daqui a pouco por quê, detalhes, porque isso favorece a plataforma oferecer mais recursos, tá? Então, coloque a instituição, tá? Quem estiver cadastrando, estiver fazendo comigo, cadastre a instituição com o nome completo de preferência, tá? E escolhe o nível de ensino, tá? Ensino básico, ensino superior, certo? Eu tenho essa possibilidade também. Beleza, então vamos logar. Logar. Então, essa daqui é a página inicial do AdPuzzle, eu já logado, estou nessa página. Vou falar aqui uma visão geral dessa plataforma. Bem, aqui nessa aba, aqui em cima, na tradução fica meio esquisito, né? Contente é de conteúdo, né? Então, aqui vão ficar os seus vídeos, tá? Essa é uma plataforma onde a gente pode produzir vídeos, pegar vídeos do YouTube. YouTube, eu posso inserir questões, tá? Falando mais detalhadamente, né? Falei, ah, AdPuzzle, mas pra que isso, né? Então, é uma plataforma, tá? De vídeos, onde você pode gravar os seus próprios vídeos. Eu prefiro dessa maneira, tá? Gravar os próprios vídeos e inserir nessa plataforma. Então, é uma boa, nesse momento que a gente está tendo que colocar conteúdo semanalmente, muitas vezes, quinzenalmente, onde a gente precisa colocar uma carga de conteúdo muito grande para os estudantes, muitas vezes de maneira assíncrona, né? Então, é uma plataforma que você pode disponibilizar conteúdo a partir dos seus vídeos ou de vídeos do YouTube, tá? Por exemplo, de outros colegas, tá bom? A grande vantagem que você tem nessa plataforma é que a gente pode inserir questões nos vídeos. Então, ah, vamos supor que você pegue um vídeo na sua área, biologia, química, né? É muito comum você ter simulação, né? Ter algo ali tridimensional mostrando, não sei, uma célula, né? Os detalhes, então é muito comum nessas áreas, principalmente, você ter essa simulação. Seria interessante, você pode colocar um vídeo e inserir questões no momento em que está passando aquela cena, chamar a atenção, colocar um áudio, é possível colocar um áudio também no vídeo, tá? Sobrepor um áudio, além de você cadastrar questões, tá? Tanto questões abertas quanto questões fechadas, tá? É possível você fazer isso. Nessa plataforma do Edpuzzle, que é essa plataforma de conteúdo no formato de vídeos, permite você, inclusive, avaliar os seus alunos colocando questões nesses vídeos, tá? E é possível também dar o feedback dessas questões que você cadastra, tá? Eu vou explicar isso em detalhes. Bem, então, aqui só comentando mais, então, aqui essa aba aqui em cima, ó, de conteúdo, tá? Livro de notas, tá? Se eu clicar aqui em livro de notas, não aparece nada nesse período aqui que está registrado aqui, ó, de 23 de maio até hoje, então não tem um vídeo, né, com relatório de alunos, mas é um relatório resumido, tá? Se eu alterar a data aí que eu consigo ver esse relatório, não vou colocar aqui, mas é um relatório que traz um resumo das notas que você, depois que você fez a avaliação nos vídeos dos seus alunos, tá? Nesses vídeos. E aí essa última abinha aqui, né, que são as suas aulas, né, as suas aulas. Então, aqui eu tenho já aqui algum conteúdo, tem algumas turmas, né? Então, aqui, por exemplo, então aqui está aparecendo um vídeo, tá? De determinante de ordem 3 que eu gravei e coloquei aqui no Edpuzzle sobre a regra de SAHI, tá? Para determinante e tem 10 novas respostas, tá? Então, eu cadastrei perguntas dentro do vídeo e aí eu preciso avaliar, eu posso clicar nessas respostas para fazer a avaliação, tá? Então, aqui são 13 alunos, é 10, um total de 13 fizeram a entrega, tá? A data de vencimento aqui já foi, né? Deixa eu mostrar mais aqui para baixo, tem outro vídeo aqui, né? Então, 9 de 14, tá? Então, se você quiser, né, colocar como um conteúdo mesmo para aluno estudar, sem ser avaliativo, é uma possibilidade, tá? Eu uso dessa maneira também, ou você pode colocar a atenção em avaliação mesmo, tá? Eu uso das duas maneiras. Então, aqui são as turmas, tá? Nesse layout aqui. Então, você pode cadastrar as suas turmas, tem aqui uma turma de geometria analítica, matemática, matemática, terceiro e segundo ano, tá? E vai aparecendo os vídeos aí, tá? Um detalhe aqui, os vídeos que você vai colocar aqui dentro, se você colocar um vídeo do computador, ele tem uma limitação de 1 giga, tá? Então, um vídeo, vocês sabem, né? Rapidamente você atinge esse 1 giga. Então, não é interessante você utilizar, colocar os vídeos do computador, tá? Você puxar de dentro do computador. Então, é interessante você gravar o seu vídeo, gravar no PowerPoint, por exemplo, né? Tem essa possibilidade. Ferramenta de gravação do PowerPoint. E aí você salve MP4, o seu vídeo, coloca na sua conta do YouTube, faz o upload. E aí você pode inserir esse vídeo, editar, colocar questões no seu vídeo, tá? Beleza? Tá tranquilo até agora, pessoal? Alguma dúvida? Pode ir falando no chat, pode me interromper, tá? Um colega aí que está dando apoio. Fica à vontade, tá? Se tiver alguma pergunta, o que eu vou fazer aqui na hora, no momento? Beleza? Bem. Então, como fazer esse processo? Como inserir esse vídeo? De onde a gente pode colocar esse vídeo? Tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Vamos clicar aqui na página inicial. Então, a página inicial que aparece é essa daqui, quando você está logado, certo? Imagino pra vocês, quem já cadastrou isso também está aparecendo. Se você cadastrou a instituição, tende a aparecer aqui, ó, vídeos de colegas, de professores na sua instituição. Tá? Então, aqui no meu caso, como eu cadastrei matemática, com preferência, vai aparecer vídeo de matemática que outros colegas estão fazendo, tá? Vai aparecendo aqui, tá? No caso aqui no Mato Grosso. Então, aqui, adentro do IFMT, né, eu tenho aqui esses conteúdos, tá? Então, deixa eu limpar aqui, ó. Certo? Alguns conteúdos possíveis de professores, colegas que também estão produzindo conteúdo, tá? Bom, aí, tá. Aí você quer inserir um vídeo, é, né, vamos supor que você quer aproveitar um vídeo do YouTube, que seja um vídeo seu ou de terceiros, né, como fazer esse processo, tá? Então, isso que eu vou comentar agora, quem, se vocês quiserem fazer comigo, tá? Eu vou fazer bem passo a passo aqui, tá? Um detalhe aqui, pessoal, é, essa ferramenta, essa, essa ferramenta do Edpuzzle, é, que tem vários recursos, né, como eu falei, ela é, ela é gratuita, tá? Eu uso a versão gratuita, tem muitas possibilidades, certo? Como eu falei, algumas. Então, a versão gratuita já é, dá pra fazer bastante coisa, tá? Se você quiser usar a versão paga, você tem a, vai ter mais recursos, tá? Mas, eu uso tranquilamente, tá? Já há algum tempo, e tem bastante funcionalidade. Um detalhe, é, nessa plataforma, no caso aqui do IFMT, né, onde eu sou vinculado, é, 35 professores utilizam essa, essa plataforma. Quanto mais professores utilizarem na instituição, mais recursos, é, são liberados, tá? Então, tem esse detalhe também. Então, por isso que é importante você cadastrar a instituição na qual você está vinculado, ou vinculada, tá? Porque isso, é, favorece, é, eles liberarem mais recursos gratuitos, tá? Bom, então, uma possibilidade, pessoal, é você, é, colocar vídeos a partir do YouTube, tá? Então, vamos supor que eu quero colocar conteúdo, produzir um conteúdo. Eu vou clicar aqui nesse menu do YouTube, tá? Tem vários canais aqui, tá vendo? Canais populares, que ele coloca no YouTube mais conhecido, né? E aqui você tem vários, né, vídeos, é, que aparecem e você pode digitar a sua temática aí de interesse, certo? Você pode digitar aqui, ah, não sei, vou colocar aqui, vou dar um exemplo. É, sistemas, é, lineares. É um assunto de matemática. Aí ele vai mostrar, é, todos os conteúdos, é, no YouTube envolvendo esse assunto, tá? Então, sistemas, lineares, sistemas, lineares, certo? Aí você pode, né, clicar em um vídeo, é, observar ele, se é isso que você quer, né? Ah, pegar outro assunto aqui. Espiral de Fibonacci. Ah, eu quero falar sobre Fibonacci, as contribuições dele, né, relacionado à matemática. Eu posso pegar um vídeo que mostra uma animação, né, mostra um vídeo, mostra o processo de construção ali, né, da espiral de Fibonacci, e ao longo do vídeo eu posso inserir questões, tá? Então, tem essa possibilidade aí, certo? É, bom, então, se vocês quiserem fazer junto comigo, né, você pode, pra fazer esse treino, né, escolher um vídeo, tá, que seja do seu interesse, na sua área, né, pegue um vídeo aí da sua área, que você julga que tenha utilidade, que você possa aproveitar só pra gente testar aqui junto, tá bom? E aí, como eu já tenho esse vídeo, tá, eu tenho vídeos inseridos, eu vou lá na minha, na minha conta mesmo, é, nas minhas aulas, então, que eu tô aqui nas minhas turmas, é, você precisa fazer a edição desse vídeo, tá? Você quer inserir questões, então, eu vou comentar agora sobre essa, essa possibilidade. só, voltando, ó, imagina que você tá no YouTube, né, como eu comentei, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, como que você vai, a gente vai fazer, vai trazer esse vídeo pra janela de edição? Uma possibilidade é você simplesmente selecionar aqui o vídeo, tá, aí você pode clicar em editar, vai abrir uma janela de edição, tá vendo? Então, essa é uma possibilidade, ou você pode clicar diretamente, né, deixa eu voltar lá, se eu clicar no vídeo correspondente, vai cair nessa janela de edição, tá, então nessa janela de edição é onde você pode, né, assistir o vídeo, ver se realmente ele vai agregar, se te interessa, e você pode pensar em questões relacionadas ao conteúdo que você tá trabalhando nas suas aulas, tá? Então, pode ser aí um, um, um recurso, é, complementar as suas aulas, tá? Beleza? Bom, então aqui, já aproveitando já esse vídeo que eu coloquei, então, imagina que você quer inserir questões, né, ou você quer colocar uma nota de áudio, você quer colocar uma imagem, um alerta dentro do vídeo, uma observação, né, você pode fazer isso, tá, clicar aqui em editar, e aí você tem nessa janela de edição, onde a primeira opção aqui, ó, é cortar o vídeo, certo? Não sei se vocês conseguiram fazer isso, falem aí no chat, se vocês estão aqui nessa, conseguiram chegar nessa parte também da janela de edição, essa sala de edição aqui, que tem essas três opções aqui, ó, esses três, é, menus, né, cortar, aqui na tradução tá a locução, né, que é você sobrepor um áudio e inserir questões, tá, que é o que eu acho mais interessante. Qual que é a importância dessa parte de cortar o vídeo? Mas vamos supor que você pegou, é, um documentário, né, vamos supor que você pegou um documentário, é muito longo, muito extenso, né, sei lá, duas horas, três horas, aí você quer um trecho desse documentário, você pode usar essa ferramenta de cortar, né, por exemplo, ah, vou começar a ver aqui o conteúdo, vai começar a construção, aí vamos supor que eu quero, quero ir mais adiante, já quero cortar, vou segurar aqui, ó, vou arrastar, ah, vou arrastar, ah, eu vou deixar aqui nessa parte onde ele começa a fazer o traçado com o compasso, pronto, então o vídeo iria começar a partir desse ponto, ah, não, arrependi, mudei de ideia, não quero cortar aqui, não, né, e começa a falar aqui, ah, vou desfazer, beleza, aí você desfaz, é, enfim, ah, eu quero inserir um corte aqui dentro do vídeo, né, vamos supor que a gente vai, é, assistir um ponto mais ou menos aqui, pronto, bem aqui, ah, não, eu quero cortar essa parte, quero adicionar um corte bem aqui, adicionar corte, fez a divisão, você pode clicar aqui, ó, e ir controlando aonde você quer parar esse trecho, tá, enfim, você pode fazer várias edições, muitas vezes, né, você gravou um vídeo, né, e aí, por algum motivo, né, algum detalhezinho ali, você não queria ter falado daquela forma ou acabou passando, você vai e faz o corte no seu vídeo, tá, beleza, aí quando você clica aqui em redefinir, né, ele vai fazer esse corte, né, vai redefinir o, 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 esse vídeo aí, esse formato, tá, então essa é a opção de cortar, e aí essa parte aqui de inserir um áudio, né, aqui, ó, aí nesse caso aqui, ó, ele, ele, ele bloqueou, tá, esse recurso devido aos termos de serviço do YouTube, por quê? É aquela questão que eu comentei, eu prefiro colocar vídeos próprios, porque muitas vezes você tem alguma restrição, tá, isso é bem comum, tá, é, acontecer, tá, então aqui, envia o seu próprio vídeo para gravar, é, uma narração e inserir um áudio dentro do vídeo, tá, então devido a essa questão de ser um vídeo do YouTube, que eu peguei de terceiro, tem essa questão, tá, então por isso que é interessante a gente fazer os nossos próprios vídeos, tá, é a forma que eu, que eu prefiro fazer, tô comentando aqui, é uma outra possibilidade também, é, que você pode utilizar, tá, até nesse, aproveitando, né, nessa, nesse ponto, uma possibilidade também, para você, digamos, eu não quero, será que em questão de direitos autorais, será que pode ter algum problema, isso, pode usar, não posso, você pode usar tranquilamente, tá, mas, é, em geral, você tem vídeos que tem certo tipo de licença que permite o uso, o compartilhamento e a edição, tá, só que no caso tem que procurar por um tipo de licença específica nos vídeos do YouTube, tá, você pode colocar um filtro como Creative Commons, e aí você vai ter esses vídeos, é, com essa autorização expressa, tá, de compartilhamento e edição, tá bom? Bem, então, se fosse um vídeo próprio seu, tranquilamente, você iria inserir um áudio aqui, tá, eu vou comentar aqui dentro, as questões, tem a opção também, tá, de colocar áudio aqui, a ferramenta é a opção de questões, então, vamos supor que eu queira inserir, é, uma questão nesse vídeo de múltipla escolha, então, eu parei nessa figura aqui, nessa, nesse trecho, eu quero colocar nesse ponto aqui, ó, nesse minuto aqui, eu quero colocar uma questão de múltipla escolha, então, só para ilustrar, você tem várias possibilidades, tá, aqui, então, você pode, vai digitar aqui, é, acompanhe, acompanhe a construção, acompanhe a construção, enfim, não vou delongar muito aqui, outra opção aqui, então, você vai pôr um texto, né, é, ah, você pode formatar aqui, né, pôr negrito, itálico, sublinhado, é, tem uma opção também de link, vamos supor que você quer, para enriquecer o conteúdo, você quer colocar um link externo, tá, então, é, clique aqui, para maiores detalhes, por exemplo, aí eu quero colocar um link, nessa parte aqui, aí clica aqui, ó, adicionar link, aí você seleciona um link, um URL e coloca, tá, para ter esse complemento no, no vídeo, tá, beleza, outra opção aqui, pessoal, é de você inserir imagem, tá, então, vamos supor que você tem uma imagem sua que você quer colocar, você quer inserir, ou até uma imagem, né, da internet, é, uma imagem livre, né, que você pode compartilhar, é, você clica aqui, né, você pode carregar a sua imagem, né, da multa, ou você pode usar um URL e colocar o link da imagem, tá, então, na internet, você pode, é, observar um link, clicar no botão direito e pegar só o link da imagem, em vez de colocar a imagem mesmo, né, carregar ela para cá, tá, enfim, então, é possível colocar link, é possível colocar imagem e uma ferramenta que, para mim, é muito bacana, muito útil, né, eu que sou da área de matemática, né, os professores são da área de exatas, né, é muito útil, é, que é a ferramenta de inserir equação, então, eu poderia inserir uma equação nesse vídeo, né, tem vários símbolos aqui, né, ah, sei lá, tem um símbolo aqui de somatório, né, aí vai aparecer um comando, você tá ok, ele gera aqui um símbolo, ah, não, eu quero colocar, eu quero usar um símbolo aqui de, de integral, né, que é o ensino superior, beleza, eu coloco o símbolo de integral, ah, quero utilizar matrizes, né, ele tem aqui o comando de matrizes, ele fala aqui, né, você tem que colocar a quantidade de linhas e colunas, aí você digita essa quantidade, separado por vírgulas, e aí gera para você aqui um ambiente de matrizes, tá, aí é só você acrescentar acrescentar, é, os elementos que você quer, 6 aqui, 7, só para exemplificar, dá um ok, então gerou aqui, né, uma, uma matriz, né, uma matriz, uma linha só, uma matriz linha, enfim, tem essa possibilidade também do ambiente matemático, tá, aí beleza, aqui é o enunciado da questão, certo, é o enunciado da questão, e aí você vai colocar alternativas, então só para aí que, rapidamente, colocar aqui qualquer coisa, é uma alternativa, vamos supor que essa é a correta, aí você marca aqui, ó, essa é a correta, aí vamos supor também que você quer colocar comentário para o estudante, você vai aqui em comentários e coloca um feedback, né, ah, muito bem, né, isso mesmo, aí você clica novamente e volta para a resposta, então aqui tem, aparece duas respostas, duas opções, né, para você preencher, vou colocar aqui uma outra, colocar qualquer coisa aqui, ah, você pode pôr quantas opções, mais opções, aqui são só duas, né, em geral, cinco, quatro, cinco, no padrão, é o que eu costumo utilizar, pelo menos é cinco, né, eu pôr mais uma, aí você vai preenchendo, tá, e marca, né, aqui a correta, aqui vai aparecer para o estudante como a correta, e pode pôr um feedback em cada alternativa, então vamos supor que ele errou, você quer colocar um feedback, é, sei lá, coloca um alerta, cuidado, né, veja este link para entender melhor, sei lá, aí você pode colocar um link aqui também, no feedback, vou colocar aqui, vou colocar em link, e vai, aí você coloca, né, sei lá, algum texto, né, por exemplo, ele lê, e e ter esse aprendizado, né, ter esse aprendizado a partir do erro do estudante, tá, a partir do erro dele. Bom, então, finalizado, a gente marcou aqui a questão, coloquei duas aqui, posso colocar qualquer coisa aqui, aqui, aí ele vai, né, vou salvar, então, para o estudante, como é que vai aparecer, vai aparecer, é, a pergunta para ele, né, como está aqui, né, que a gente fez aqui rapidão um teste, né, e aí, quando ele responder, já vai ser dado o feedback na hora, tá, esses feedbacks aqui, né, muito bem, cuidado, isso vai aparecer no momento que ele marca a opção, tá, se ele marcar correto, né, feedback, se ele marcar errado, aparece esse outro feedback, e assim sucessivamente, tá, ah, não, eu fiz essa aqui, você elaborou a questão, e agora você quer, ah, não, eu esqueci de um detalhe, eu não coloquei a alternativa, correta aqui, não é essa a resposta que eu quero, você vem aqui, né, e editar, volta, e arruma o que você quer arrumar, tá, salva novamente, é, e aí você pode seguir, né, prosseguir, se você quiser excluir, ah, não, não quero essa questão, excluir, tá, não quero essa questão de, de múltipla escolha, prosseguir, aí vai continuar o vídeo, é, a gente inseriu uma questão de múltipla escolha, nesse ponto, tá, aí vamos supor, um trecho aqui mais adiante, perto, próximo do final, aí vamos supor que você queira colocar uma questão aberta, né, beleza, então, nesse ponto do vídeo aqui, ó, quase no final, posso colocar aqui, clicar em questão aberta, o que você percebeu, na construção mostrada no vídeo, né, por exemplo, né, na construção mostrada no vídeo, aí você coloca uma, uma pergunta, o aluno vai colocar a resposta por extenso, aí ele vai digitar lá no, né, no aplicativo de celular que ele vai baixar, ou na página de internet, como eu mostrei lá no início, né, na visão do estudante, certo, então, eu vou salvar aqui também essa pergunta, a gente cadastrou essa pergunta aberta, que você observa na construção, por exemplo, ah, eu quero editar, não ficou um erro aqui, né, o que você observa nessa construção, beleza, aí eu salvo, e aí tem a minha pergunta que vai aparecer para o estudante, tá, nesse ponto do vídeo, tá, beleza, e aí uma terceira possibilidade, né, vamos supor, que no seu vídeo, você quer colocar uma observação, um alerta para o estudante, né, algo do tipo, então, vamos supor que quase no final do vídeo, aí tem mais um menu aqui, né, questão de múltipla escolha, pergunta aberta, ou, vamos supor, um comentário que você quer colocar, tá, então, de novo, você tem a opção de link, de imagem, né, e de equação, tá, nesse trecho, observe, né, você quer colocar, destacar, né, colocar um alerta em algum ponto do vídeo, beleza, pode colocar só um comentário textual, pode inserir uma imagem, né, uma animação aqui, ou mesmo uma equação no vídeo, tá, para aparecer no vídeo, no momento que o aluno estiver visualizando esse vídeo, vai clicar em salvar, e pronto, tá vendo que aqui tem três marcações ao longo desse vídeo, né, nesse caso aqui, eu coloquei essas marcações aqui no final, tá, então, vamos supor, não, a marcação eu quero colocar antes no vídeo, tá, é claro que, isso que eu estou falando de física raraça não faz sentido, né, porque, em geral, você vai sincronizar, né, o vídeo, é a parte que você quer inserir algum comentário, né, só para facilitar a visualização aqui, tá, então, tem três pontos aqui, a gente cadastrou, uma questão de múltipla escolha, uma questão aberta, e uma observação textual no final do vídeo, tá, ao longo desse vídeo, teste aqui, certo, então, a gente explorou esses, esses elementos do vídeo, tá, terminado, clica aqui, aqui em cima, né, nessa parte superior nesse menu, terminado, e pronto, você tem o seu vídeo editado, tem três pontos aqui, né, aqui embaixo, aparece sugestões de vídeos relacionados, de assuntos relacionados, tá, que a plataforma disponibiliza, certo, ah, o que que outros professores construíram, né, sobre essa espiral de Fibonacci, tem que ir, né, tem outras possibilidades que vão aparecer, tá, tranquilo, até aqui, conseguiram fazer aí, então, essa é a sala de edição, a gente explorou alguns recursos, tá, de edição, de colocar uma questão, né, e aí, vamos supor agora, que eu queira disponibilizar esse vídeo em alguma, em alguma, em alguma turma, né, que você cadastrou, então, você vai clicar em atribuir, quando você clica em atribuir, você pode escolher, né, a data, né, que é disponibilidade, né, eu posso marcar aqui, eu quero que fique por uma semana, né, eu vou colocar aqui dia 29, e aí aparece, aqui também, a opção de você colocar o horário, tá, aqui embaixo, tá, 1159, né, que é 1159 da noite, né, PM, né, você pode mudar aqui, tu é, deixa eu ver se muda, às vezes ele demora, tá, pra alterar, bom, salvar, ou sei lá, vamos supor que eu queira colocar, você pode pensar assim também, acabou não aparecendo a data de vencimento aqui, vamos supor que você queira colocar, pra aparecer daqui a um dia, dois dias, é só você alterar essa data de início aqui também, tá, então aqui você pode fazer essas alterações, beleza? Tem uma ferramenta, aqui por algum motivo ele não quis alterar aqui comigo, mas ele funciona certinho em geral, tá, aqui, ó, tem essa ferramenta aqui de evite pular, pra que que é isso aqui, isso aqui é bem interessante, eu preciso utilizar ela, é, pra, pra você ter a certeza que o seu estudante vai assistir, realmente, todo o seu vídeo, cada parte, sem pular, né, algum trecho do vídeo, então, se tiver marcado, ele vai, não vai ter essa possibilidade, se você desmarca, ele pode avançar no vídeo, tá, então tem essa grande diferença, né, em relação a um vídeo qualquer, em relação a um vídeo aqui nessa plataforma, Nerd Puzzle, que você disponibiliza, tá, então, eu vou deixar marcado aqui, pra não, pular, eu não quero que o meu estudante passe adiante, rapidamente, eu quero que ele tenha atenção nesse vídeo, aqui a parte de legenda, tá, é, caso o vídeo tenha legenda, você pode ativar, pra aparecer legenda também, tá, é, bom, aí tá, a gente tá tentando inserir esse vídeo, em alguma sala de aula, eu já tenho uma sala cadastrada, aqui, né, eu tenho quatro curvas, né, cadastradas, vamos supor, vocês que acabaram de criar, não tem essa turma criada, né, é só você clicar em adicionar classe, tá, aí você coloca a sua turma, né, a segundo A, a segundo B, terceiro, primeiro semestre de engenharia, enfim, e aí, vou cancelar aqui, já tem as turmas, e vou atribuir, vou marcar aqui alguma turma, onde eu vou inserir esse vídeo, vamos supor, que vai ser no segundo, eu posso inserir mais de uma turma também, tá, beleza, então, essa opção que fica pré-definida aqui, é melhor atribuir tudo, que ele vai pegar e escrever automaticamente, todos os estudantes que estão na sala, tá, que já estão cadastrados, assim que o estudante loga, ele já fica na sua sala que você cadastrou, tá, aí vai aparecer os vídeos que você colocar para ele, automaticamente, bom, então, eu não vou inserir isso aqui, tá, a ideia é só mostrar como que você faz essa atribuição, né, clicar em atribuir, e você vai ser direcionado, ou para adicionar a nova classe, caso não tenha, se tiver, você só seleciona e coloca, tá, então, vou fechar aqui, tá, então, eu vou mostrar, esse, o vídeo, e comentar outras opções, né, eu já tenho alguns vídeos, então, eu vou mostrar aqui para não avançar no horário de outros colegas, vamos supor isso aqui, ó, eu tenho 10 respostas, vamos supor que eu queira avaliar essas respostas, vou clicar aqui em avaliar, é um turma de, é, de nível superior, então, eu vou, é, só para vocês terem uma ideia aqui, tá, então, aparece aqui, os estudantes que visualizaram, né, é, caso não apareça, ele não visualizou, vai aparecer zerado, né, tem um percentual, né, que cada aluno, eu não vou entrar em detalhes aqui, para não expor, é, muito os estudantes, tá, mas como é uma turma de nível superior, eu posso, explorar um pouco mais, são, são adultos, tá, aqui também, ó, entregue, ele vai aparecer na hora, na hora, ou em atraso, tá, tarde, né, quando, ultrapassa o período que você colocou, tá, então, só para vocês terem uma, uma ideia, então, 10 respostas para avaliar, se eu clico, né, em avaliar, vai aparecer as questões, tá, e olha aqui que legal, eu posso clicar aqui em comentar, ah, vou dar aqui a nota, não, essa resposta está ok, vou clicar aqui, já foi avaliado, ó, eu quero comentar, um comentário, é, cuidado, no cálculo, x, 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 enfim, é possível você dar esse feedback aqui também, tá, deixa eu cancelar aqui, é, que não é essa ideia, mas se você marca aqui, já vai direto, avaliação 100, ou como, ah, não, não está legal, você já avalia automaticamente também, tá, é, bom, então, essa é só, apresentar um pouco aqui rapidamente, quando você já tem o vídeo, tá, você consegue fazer essa avaliação, e colocar o feedback, deixa eu sair aqui, para os estudantes, tá, voltando para a página inicial aqui, é, bem, em relação a, a, a essa, plataforma, né, que é, que você pode utilizar, né, para tentar, complementar a sua aula, ou, ah, não sei, você quer inverter, né, disponibilizar um conteúdo, você vai iniciar um conteúdo novo, né, falando um pouco mais de estratégia, né, eu, eu, Valdir, né, como que eu utilizo, é, essa ferramenta, Edpuzzle, para produzir conteúdos para os meus alunos, de forma que eu faço essa interlocução com as aulas, né, é, muitas vezes eu vou introduzir um assunto, eu posso disponibilizar esse conteúdo para o estudante, tá, de forma que ele visualize, tem uma noção ali, eu coloco uma explicação, uma motivação, e aí eu posso colocar uma questão dentro do vídeo, uma, duas questões, para tentar perceber o entendimento, e já eu me antecipar, e para a aula eu já tenho uma noção melhor, uma segurança melhor, para contribuir para essa turma, tá, então é uma possibilidade, outra possibilidade, né, é a gente utilizar, depois que você deu um conteúdo, você quer complementar, vamos supor, ah, não, ficou muitas dúvidas, esse conteúdo é um conteúdo, muito puxado, e eu acho que não ficou muito claro na minha aula, então, ah, então, eu posso gravar um vídeo complementar, que também vai ser conteúdo, né, vai compor, né, uma aula a cinco, né, por exemplo, né, aí você coloca como um complemento, ou um exercício, onde você resolveu, né, eu gosto de resolver exercícios, né, de matemática, com todos os detalhes, e muitas vezes eu faço isso em formato de vídeo, vídeos curtos, né, para não ficar muito cansativo, muito longo, 10, 15 minutos, e disponibilizo para o estudante ir acompanhando, é claro que nem todos vão assistir, né, isso, né, não tem como a gente, ter, né, tem várias questões, né, que a gente pode comentar e debater bastante sobre isso, mas, enfim, em geral, os estudantes têm uma receptividade, pelo fato de que ele não vai simplesmente assistir ali um vídeo, né, de maneira passiva, ele vai interagir com o vídeo, né, você teve um cuidado, mesmo pegando um vídeo de algum outro colega, né, que foi permitido, aí você utilizou já esse vídeo pronto, você teve ali, né, o seu trabalho de conteúdo, uma questão, é, então é diferente, né, acho que torna, dá um pouquinho mais de, é, interlocução ali, né, com o estudante, né, enfim, então acredito que é isso, se tiver alguma pergunta, é, em relação a essa, a essa plataforma, é isso, tá, eu queria mostrar mesmo a mão na massa, tá, nossa, essa possibilidade de recurso, que você pode usar nas suas aulas, tá, aí vocês podem, é, avaliar, as estratégias, né, cada um no seu estilo, no seu perfil, a melhor maneira que você poderia utilizar, tá, como sugestão, tá, aí, essa funcionalidade, tá, então, era o que eu queria falar, tá, se tiver alguma pergunta, eu fico, eu fico à disposição. Obrigada, Diego, é, eu vou deixar as perguntas para o final, tá, aí, depois que o José e a Vanessa apresentarem, aí, eu faço as perguntas que o pessoal fez, tudo bem? Tá, tranquilo, tranquilo, perfeito, beleza. Então, agora, o nosso próximo palestrante, é o José Francisco da Silva Neto, ele é graduando em Direito pela Universidade Federal, de Mato Grosso. Palavra é sua, José. José, você tá sem áudio. Tá sem áudio. Minutinho, pessoal, só para restabelecer aqui, ó. Tá, Consegue me ouvir? Agora sim. Obrigado. Olá, muito boa noite, então, queria, desde logo, agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui, é, o Melianara falou, eu sou graduando em Direito na Universidade Federal do Mato Grosso, aqui no Campus Universitário da Araguaia, mas é a minha segunda graduação, eu já tenho, já fiz um, já sou formado em Jornalismo, né, e inclusive já tenho até uma especialização no Direito, em Direito do Trabalho, e, enfim, passei para concurso na Justiça Federal, aqui, trabalho na Justiça Federal, aqui em Barra do Garças, de Mato Grosso, e, e aí resolvi ingressar nesse novo curso do Direito, né, e, como o professor Valdiego comentou no começo da apresentação dele, né, com essa, com essa surpresa, né, que a pandemia nos trouxe, né, jogou todo mundo, de alguma forma, para o ensino remoto, né, que, na verdade, as pessoas que não tinham sequer um planejamento, né, metodológico para, para ministrar aulas, né, inclusive os alunos que também não estavam preparados para isso, foram lançados, né, nessa, nessa nova forma de aprender, e com isso também veio um boom, né, de ferramentas, uma série de ferramentas aí de diversas empresas, do Google, da Microsoft, enfim, tantas outras aí que lançaram suas, vamos dizer, suas, suas, suas ferramentas para, para aprimorar o ensino remoto. E a ferramenta que eu gostaria de mostrar hoje chama Kislet, uma ferramenta com a qual eu tive contato durante um curso que eu estou fazendo de francês, né, e achei muito interessante para uso de, de, no ensino de línguas e tudo mais, né, de letras, enfim, mas também pode ser usado, assim como a gente vai ver, para outras, para outras disciplinas, outras matérias, e, inclusive, não apenas por professores, mas alunos também que, que gostarem de, de, de usar esse tipo de, essa ferramenta para, para aprender novas, novas disciplinas ou, revisar conteúdos, né, e também por pais, né, porque agora também os pais foram também pegos de alguma forma, né, de surpresa também e estão fazendo muitas vezes parte do trabalho que a escola fazia. Muitas vezes o pai percebe que, olha, meu filho não está, né, tão bem em determinado, determinado assunto, também é uma ferramenta interessante para trabalhar essas, essas, essas revisões, enfim, né, esses reforços, esses reforços que às vezes as crianças ou mesmo um adolescente ou adulto precisam fazer. Então, eu vou compartilhar já a minha tela para a gente poder iniciar o trabalho nessa ferramenta. Bom, Eliana, se você puder confirmar para mim, já estou compartilhando, né? Tá ok. Ok, obrigado. Então, a gente pode vir aqui no Google, né, editar aqui, Slash, que ele vai, que vai aparecer já aqui na primeira, né, então, ferramentas e cartões educativos de graça, né? Então, para quem vai começar, você tem aqui algumas opções, né, começar a estudar, e aí você vai começar como estudante, ah, sou professor, né, então você, você liga aqui, ó, sou professor, né, e você escreve gratuitamente, né, cria o seu usuário, aqui, você pode criar o seu usuário usando a sua própria conta Google ou Facebook, ou criar por fora com outro e-mail, com outra conta, e aí você segue os passos aqui, e vai ser direcionado já para começar a usar. Então, é interessante isso que a gente tem aqui, alguns perfis, né, a gente tem perfil de estudante, quem quer começar a estudar pelo Kislete, a gente tem perfil de professor, né, quem quer utilizar essa ferramenta no ensino dos seus alunos, e a gente tem um perfil também de pai e de mãe, que vem uma necessidade, né, de, enfim, de mostrar, né, de trabalhar esses conteúdos com os seus filhos, né. No meu caso, como eu já tenho a conta aqui, eu vou, eu vou entrar direto, o meu já está linkado com o Facebook, e, enfim, a tela inicial, basicamente, seria essa, depois que você chegar lá, você concluir o seu cadastro, você vai ser direcionado para essa tela, não sei se vai ser possível aí se eu estou sendo, se está sendo coberto pela minha imagem, mas no canto superior direito tem uma foto sua, né, que vai estar lá, quando você cadastrar, e aqui você consegue visualizar o seu perfil, enfim, e diversos dados seus, seus aqui no, no Kislete, né, inclusive, você pode clicar no perfil e visualizar, né, seu perfil, ou, inclusive, alterar, não, eu quero, eu quero utilizar o perfil de pai, de mãe, eu quero utilizar o perfil de estudante, enfim, né, assim, assim como a ferramenta demonstrada pelo professor Valdiego, aqui no, no Kislete, ela é uma ferramenta gratuita a princípio, você consegue fazer bastante coisa nela gratuita, mas, alguns recursos só são liberados se você fizer um upgrade, né, é que você consegue fazer o upgrade e visualizar lá, você paga uma mensalidade e ver alguns outros recursos, os recursos que a gente vai demonstrar aqui hoje, são aqueles recursos de graça, né, até porque a gente tem bastante outras ferramentas aí de graça, e o que é interessante aqui nessa nossa proposta, não é esgotar, né, o, enfim, a ferramenta, mas demonstrar, dar um passo, um primeiro passo, né, na, na ferramenta, conhecer como, como que ela trabalha, o que que dá para fazer, alguns recursos, né, e eu acho que o mais importante quando a gente começa a utilizar essas plataformas é exatamente ir devagarinho mexendo, né, experimentando as funcionalidades, as diversas funcionalidades, porque se aprende muito, né, com, vamos dizer assim, fuçando a plataforma, né, então aqui, primeiro passo, a gente já fez o cadastro, a gente vai aqui, criar, né, e aqui a gente pode criar listas de estudo, mas eu quero criar uma turma, uma turma, uma turma, que vai ser a turma dos meus alunos, eu vou criar uma turma aqui chamada oficina, né, então, vou colocar oficina, descrição, primeiros passos, né, para a gente começar a brincar aqui na ferramenta, né, aqui a gente tem algumas, algumas, vamos dizer assim, perguntas, né, permitir que membros da turma adicionem ou removam listas, pode ser interessante, depende muito do seu uso, então, no nosso caso aqui, vamos colocar não, mas poderia deixar assim, se dependendo da, né, do uso que você quer fazer, e permitir que membros da turma convindem novos membros, pode ser também interessante, porque às vezes, né, você não tem o e-mail ou o contato de todos os alunos, ou algum outro aluno deixou, e aí tem que esperar para você encaminhar o e-mail, talvez seja interessante que os próprios alunos compartilhem isso, então, enfim, fica, fica a cargo de quem está utilizando a ferramenta, né, aqui a instituição da instituição de ensino, a gente vai colocar aqui o FMT barra do Garças, né, e aqui a gente cria a turma, pronto, aqui a turma está criada, se a gente quiser convidar alunos para participar, a gente pode utilizar esse link aqui, né, a gente copia esse link, pode encaminhar por e-mail, por WhatsApp, né, ou a gente pode clicar aqui, adicionar membros, e a gente vai colocando aluno por aluno aqui através de e-mails, né, usando sempre vírgula ou enter, né, entre um e-mail e outro, para a gente conseguir convidar quem a gente quer que participe, né, dessa, dessa nossa turma, né, os nossos alunos, tá, aqui a gente consegue adicionar pastas, né, vamos dizer que a gente tem um conteúdo da unidade 1, né, enfim, a gente pode criar essas pastas para inserir as listas que a gente está criando, né, e aqui a gente tem as outras, as outras funcionalidades, a gente pode, inclusive, apagar a turma, depois que acabou o curso, se achar necessário apagar a turma, editar a turma, e aqui a gente pode, inclusive, voltar àquela configuração que a gente não escolheu, naquela, ah, não, mas agora eu quero permitir que os alunos adicionem listas, né, enfim, a gente consegue editar tudo isso por meio dessa, dessa aba aqui nos três pontinhos, tá bom? Então, agora a gente vai criar uma lista de estudos, aqui, só comentando aqui, a gente consegue, né, tem listas, membros, a gente consegue ver os membros, né, que estão no nosso grupo, no caso, como a gente acabou de criar o grupo, não compartilhou com ninguém, não tem ainda nenhum membro aqui para a gente, para a gente verificar, diferentemente do que aconteceu na última ferramenta apresentada, que a gente não, nessa versão básica, a gente não consegue ver o progresso dos alunos aqui, das pessoas que estão utilizando, se a gente clica, ele vai pedir para a gente assinar o upgrade, inclusive você pode testar o upgrade por 30 dias, e, enfim, é uma possibilidade, tal, aí fica a critério de cada um, mas é um recurso que a gente não consegue utilizar agora, né, então aqui a gente vai adicionar uma lista de estudo, né, eu quero criar uma nova lista, né, então vou vir aqui, criar uma nova lista, né, aqui novamente, criar uma nova lista, a gente vai dar um título, né, para a lista, a gente pode colocar aqui, por exemplo, geografia, geografia, capítulo 1, por exemplo, estados e suas capitais, vou criar esse exemplo aqui, né, então aqui a gente já vai criar um, aqui é um nome, né, o título da lista, e a descrição da nossa lista, estão aqui, certo, aqui a gente tem quem, aqui a gente tem algumas opções, né, a gente pode colocar visualizável por todos, e aí todos os usuários aqui do, do Kislet, porque ele também é uma, é uma plataforma colaborativa, então, inclusive a gente consegue visualizar listas que outras pessoas criaram, que deixaram, é, visualizável, né, então aqui a gente pode, é, colocar certas turmas, turmas nossas, pessoas com senha, somente eu, ou todos, né, então a gente, aqui a gente consegue selecionar, e o editável também, né, não, só eu quero editar isso aqui, não quero deixar ninguém mais acrescentar, do mesmo jeito a gente pode deixar algumas pessoas editarem essa nossa lista, tá bom, no nosso caso vamos deixar aqui para todos, e somente eu, para editar, tá, então aqui, desci, eu vou, digitar aqui, esse é um outro recurso aqui, que é um recurso interessante, depois vocês podem até olhar, mas é um recurso também que, que, que é um recurso pago, né, então aqui, vamos digitar alguns estados, só para a gente, é, começar a brincar um pouco, Mato Grosso, e aqui a gente tem que escolher o idioma, senão ele não vai deixar depois a gente avançar, né, é, e é interessante porque aqui também, você pode colocar em diversos idiomas, né, você pode colocar em português, e, enfim, se você está dando uma aula de inglês, você coloca o outro lado da definição em inglês, e aí você brinca com essas, com as palavras, né, tradução, né, a palavra em português e a tradução, né, então no caso aqui, a gente está fazendo, é, estados e suas capitais, né, seria uma aula de geografia, então a gente vem aqui, seleciona também o idioma português, né, aqui a gente pode adicionar, né, opções de múltipla escolha, se fizer esse upgrade de professor, né, no nosso caso é a versão gratuita, aqui também tem uma série de recursos, né, de você, é, colocar um destaque, enfim, em determinada palavra, dá para você acrescentar um áudio, só que também são recursos pagos, né, então esses recursos aqui que a gente está usando, é um recurso, vamos dizer assim, da versão básica, né, vou colocar aqui Goiás, Goiás, aqui a gente coloca, São Paulo, vamos lá, aqui Rio Branco, aqui Rio Branco, Amazonas, Manaus, e aqui inclusive a gente pode ir adicionando outros cartões, né, a gente vai clicando aqui embaixo, vai adicionando outros cartões, eu já vi listas aí com mais de mil cartões, né, então dá para você ir adicionando, né, Santarina, enfim, a gente pode ir adicionando aqui, perdão, acho que eu cliquei errado, a gente pode ir adicionando o cartão aqui, né, enfim, eu acho que está bom, é isso que eu quero, acho que se eu quero isso mesmo, eu vou subir aqui para cima, eu vou criar essa nova lista, e aqui está pronta a nossa lista, tem sete cartões, e aqui a gente consegue compartilhar, a gente pode compartilhar aqui pelo Classroom, pelo Teams, a gente consegue copiar o link, encaminhar por e-mail, ou enviar o link por e-mail por aqui mesmo, copiar o link e mandar pelo WhatsApp, então a gente tem algumas possibilidades aqui, tá bom, e eventualmente a gente também pode mudar isso, ou, ah, esqueci, faltou alguém, a gente pode mandar de novo, né, aqui inclusive estão as nossas opções, né, a gente consegue compartilhar aqui, de novo, ah, perdi o link, né, você vem aqui compartilhar, aqui a gente consegue voltar, lá na tela que a gente estava para editar, né, a lista que a gente criou, ah, não, eu quero criar mais um, quero criar mais um estado aqui, né, Mato Grosso do Sul, enfim, criei mais um, coloquei mais um estado aqui, né, então, concluído, terminei a edição, pronto, salvou, né, agora eu tenho oito, oito cartões, né, então a gente vai, a gente vai clicando aqui, tá vendo, aqui tá o modo de exibição de cartões, eu vou clicando, ele vai mostrando, está, a capital, né, esse é o primeiro modo, que é o de exibição de, 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 de cartões, né, e aqui, na barra, na, na lateral, a gente tem aqui, estudar, né, estudar, aprender, escrever, soletrar, avaliar e jogar, né, então vamos, brincar um pouco aqui também, então essa ferramenta, aprender, né, o aluno vai vir aqui, ele vai ter um, vai ter uma, uma forma de, de gravar, né, são, é, o Rio Branco, a capital do Acre, né, Manaus, a capital do Amazonas, Florianópolis, opa, é a capital de São Paulo, nossa, errei, mas o que é interessante aqui, é que ele vai, ele vai, reforçar as questões que você errou, até você aprender, então eu não compro o aprendizado, até eu acertar, por exemplo, que Florianópolis é a capital de Santa Catarina, né, então eu vou continuar aqui, Cuiabá, Mato Grosso, enfim, e a gente vai, vai continuando, né, São Paulo, São Paulo, Florianópolis, tá vendo, já voltou em Florianópolis de novo, porque eu tinha errado a primeira, né, então, eu, 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 aqui, é interessante, porque ele faz um ranking, né, a gente, nesse jogo, quem terminar mais rápido, fica em primeiro no ranking, né, inclusive, então você pode fazer um ranking com, com todos os, os seus alunos, né, então se a gente clicar aqui, olha, ele vai, se a gente errar, ele vai, vai comer no tempo, né, então veja, fiz em 19 segundos, né, então bati o recorde aqui do ranking, porque não tem ninguém ainda, por enquanto estamos em primeiro lugar, né, mas eventualmente os alunos vão, ah, vamos, vamos brincar aqui na ferramenta, né, aprendendo, e, enfim, dá pra fazer isso que a gente fez em cinco segundos, é incrível, é incrível como as pessoas às vezes conseguem fazer rápido, né, eu, esse jogo é um jogo que me estimula muito nesse curso que eu falei de francês que eu tava fazendo, que eu estou fazendo, né, porque, como tem muita gente, né, a velocidade com que as pessoas fazem essa, essa combinação, é incrível de ver, assim, é, 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 é muito rápido, às vezes as pessoas que fazem quatro segundos, cinco segundos, uma atividade que tem, sei lá, oito, 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 dezesseis palavras, né, às vezes vinte palavras, é muito rápido mesmo, e é interessante que estimula você a continuar tentando e a fazer mais rápido, e assim você vai também, aprendendo, né, então, é, bom, eu mostrei um pouquinho aqui, a gente vai mostrando as outras, as outras atividades aqui, conforme a gente for criando outras, outras listas, vou criar uma outra lista, para mostrar, uma nova forma de, de, de fazer também, né, então aqui está, é, lista de estudo, né, vou criar uma nova lista aqui, vou colocar ciências, vou colocar biologia, aula 1, por exemplo, como título, né, organelas, né, a gente vai falar de célula, né, e aí eu já tenho, ah, eu já tenho um texto pronto, e eu queria pegar esse texto do Word, né, ou eu já tenho uma planilha Excel, com as principais organelas, e suas, e suas, ah, suas funções, né, e tal, então eu posso, já tenho tudo isso pronto, né, então eu venho aqui, ó, importar do Word, Excel, Google Docs, ou seja, da onde você quiser, porque na verdade você vai copiar, né, do Word, eu já tenho um aqui copiado, a gente vai copiar, e colar aqui, e aí o que é importante aqui, a gente consegue ver, né, que a gente tem que dar, entre a definição, né, o termo e a definição, a gente tem que dar um, um tab, né, como tá aqui selecionado, ou a gente pode separar por vírgula também, aí a gente só altera aqui, ah, não, eu quero separar por ponto e vírgula, aí você põe aqui no personalizado, e põe ponto e vírgula, né, que aí ele vai separar por ponto e vírgula, mas vamos deixar aqui no tab, então perceba que, é, entre o termo e a definição, ou, no caso aqui, a organela e a sua função, a gente tem um, um espaço aqui de tab, né, então, enfim, e entre os cartões, veja que a gente tem, é sempre uma nova linha, ou a gente poderia também colocar ponto e vírgula, e seguir na mesma linha, e colocar aqui, ponto e vírgula, ou personalizado, né, então, da maneira como a gente fez aqui, ó, já tá, tá mostrando aqui como, como que vai ficar, né, é isso que eu quero, eu vou importar, importei, agora perceba que aqui estão, os nossos cartões, que a gente criou agora, a gente não vai colocar mais nenhum, mas, queria mostrar aqui um outro recurso interessante, que pode servir de estímulo, inclusive, é esse recurso aqui, imagem, é um recurso gratuito, a gente pode pegar, por exemplo, as imagens, no caso aqui da mitocôndria, ele já dá a sugestão, das imagens que existem na, na, na rede, né, então, retículo endoplasmático, liso, olha, perceba que ele já dá, aqui as sugestões, dessa, do que já existe, dessas imagens que já existem na, na, na internet, né, o rugoso, eu venho aqui, vou selecionar o rugoso, né, e o complexo de Golgi, ele também já vai dar, sugestões aqui pra gente, né, opa, gostei, tá pronto, vou criar, perdão, aqui, ó, mais uma vez, aquilo que eu tinha falado na primeira, quando a gente criou a lista, a gente precisa, é, escolher os idiomas, né, e a gente, aqui, a gente não escolheu o idioma, né, então, vou colocar aqui português, português, são os idiomas que a gente tá usando nessa lista aqui, é o idioma, perdão, que a gente tá usando nessa lista, tá pronto, eu vou criar, criei aqui, ele vai me dar de novo, o, os links pra gente compartilhar, né, já tá, enfim, a gente já sabe disso aqui, então, a gente vai, clicando, a gente vai vendo, ó, que nosso cartão ficou diferente, agora, além da, da função, ele ainda traz também, a imagem da organela que a gente tá, enfim, querendo apresentar aqui, né, e aqui, a gente tem alguns outros recursos também, que seria, enfim, que a gente pode, é, utilizar, se inscrever, né, aqui, ele pergunta que organela que é essa, né, que é responsável pela produção de esteroides e fosfolipídios, a gente vai colocar, é, retículo, endoplasmático, isso, estude essa, é, faltou um i, né, faltou, na verdade, faltou um acento no i ali, ele me reprovou por causa disso, né, então, aqui a gente vai continuar, mitocôndria, essa eu acertei, tá vendo, flexo de gol hoje, enfim, e aqui é, é uma, é uma das funções que a gente tem, interessante, quando a gente volta, ele, é, ele dá o nosso, o nosso progresso aqui, tá vendo, ele tá 50% concluído, por quê? Porque a primeira eu errei, né, então ele só vai considerar concluído, quando eu acertar aquela que eu errei, então ele fica retomando se você errar, e aqui a gente tem também um outro modo, que é o avaliar, né, o legal desse aqui é que ele vai no estilo de uma prova mesmo, né, então a gente tem aqui, né, pra você escrever, a gente tem questões de múltipla escolha, né, a gente tem as questões de verdadeiro ou falso, né, a gente pode, pode escrever aqui, né, enfim, aí a gente vai, vai fazendo a prova, vou colocar a verdadeira aqui pra errar, né, aqui, já dá o resultado, pontuação 75%, o que é interessante aqui, é que ele fez do jeito que ele quis, mas eu também consigo alterar, não, eu só quero uma prova de verdadeiro ou falso, eu abro aqui, perdão, deixa eu mostrar com mais calma, eu vou aqui em opções, no canto inferior esquerdo, eu abro essas opções, e vem aqui, desmarco todas essas possibilidades aqui, né, e aqui eu posso colocar, responder com o termo, responder com a definição, ele tá pedindo, aqui a gente vai deixar responder com o termo, né, eu venho, criar nova avaliação, aqui ele fez uma avaliação só de verdadeiro ou falso, né, ó, qual que é o termo, complexo de Golgi, ah não, eu quero que ele, que ele dê a, a, o termo e a gente responde com a definição, a gente só troca ali, também, então aqui a gente tem N opções, não, eu não quero, eu só quero uma prova, escrita, eu venho aqui, consigo fazer a mesma coisa, né, então aqui ele te dá uma série de, de, de possibilidades de fazer essa, enfim, fazer essa, essa avaliação, tá bom? Eu falei até do aprender, e o interessante do aprender é que ele também vai ficar, é, nesse mesmo, nessa mesma revisão do escrever, então você só passa adiante, né, ou seja, você só conclui aquela atividade, a partir do momento que você conseguiu, é, acertar todas as questões, né, inclusive aquelas que você havia errado anteriormente, então ele vai ficar, se estimulando, a acertar aquela questão, né, enfim, vamos, vou partir para mais uma, para uma última, criar uma nova, uma outra lista, né, aqui na turma, agora a gente vai, perdão, aqui, a gente tem aqui na, no canto ainda, superior, a sua biblioteca, ou seja, a gente consegue monitorar todas, olha, todas as listas que a gente criou, essas são, eram outras listas que eu havia criado anteriormente, né, eu consigo, inclusive, monitorar todas as minhas turmas, né, aqui eu criei só essa turma oficina, mas a gente pode criar outras turmas, né, no caso, tem professores que tem, cinco, seis turmas, e aqui a gente consegue criar outras turmas, né, então eu vou criar nessa, vou clicar nessa turma que eu, que eu já estava, né, e vou adicionar uma lista, né, ah, vou, perdão, cliquei errado, deixa eu voltar aqui, então eu quero procurar, Mano, olha, deixa eu só ver uma, eu quero procurar uma, uma lista, enfim, que não seja a, essa, essa, eu não quero, eu quero acrescentar aqui uma lista que não é minha, às vezes eu sou um pai, e, no caso aqui a gente está no perfil de professor, mas às vezes eu sou um pai, sei que meu filho não está bem, por exemplo, em determinada matéria, né, em inglês, por exemplo, então a gente pode vir aqui e pesquisar, né, em inglês, vamos pesquisar uma lista aqui, de cômodos, da casa, né, a gente procura aqui, a gente vai ver que tem várias pessoas que fizeram várias listas, é uma plataforma que a gente falou colaborativa, então a gente tem aqui, olha, diversas pessoas que fizeram várias listas com vários termos, algumas, a gente pode procurar, tem algumas que passam de mil termos, né, vamos pegar essa primeira aqui, né, e a gente pode clicar nela e visualizar, né, opa, vamos ver os cartões que ela tem, olha, parece interessante, gostei, então eu vou aqui, adicionar a uma turma, aí, já foi adicionada a turma, então eu vou acessar a turma, olha só, agora além da lista de geografia que a gente tinha criado, né, a gente tem a lista aqui, cômodos da casa, né, que a gente inclusive pode compartilhar com os nossos alunos, ou no caso, com o nosso filho, falar, filha, vamos reforçar aqui o inglês e tal, você está aprendendo essa matéria agora, então vamos reforçar, e aqui ela fica disponível para a gente utilizar, né, e tem alguns recursos que são interessantes aqui, como por exemplo, soletrar, né, aqui, a gente vai clicar aqui e vai ouvir, né, ele falar, e a gente vai, laundry room, vai, digitar, espero não passar vergonha aqui, novamente, vamos ver, bathroom, vamos dizer que aqui eu confundi, né, com, com o quarto, né, ele vai dar incorreto, bathroom, bathroom, para eu escrever de direito, então a gente viu lá, aqui a gente, hall, garden, backyard, bedroom, perceba que é uma ferramenta que vai te estimulando, né, ainda que você erre a escrita, né, mas estimula a audição, né, de você ouvir e falar, olha, o que que é, né, então, inclusive, essa, esse áudio, ele já vem, já vem na plataforma, né, se você colocar lá o idioma, por isso que você escolhe o idioma, se você colocar em português, ela vai ler o que você escreveu em português, tanto é que a gente tem isso, por exemplo, nas nossas, nas nossas outras, nas nossas outras listas que a gente criou, né, a gente voltar na lista anterior, e colocar aqui, e a gente vai ver que ele também consegue, que ele também vai fazer a mesma função de soletar. Mitocôndria. Então, a gente tem essa funcionalidade, já pela escrita que a gente faz lá, quando a gente cria o termo, ele vai fazer, vai soletrar, enfim, vai falar essas palavras para que a pessoa escreva, né. Então, vou voltar na nossa lista de cômodos da casa, para mostrar um outro jogo também, é um joguinho, enfim, é diferente também, né, é um jogo de asteroides aqui, então, vai caindo as palavras, né, como se fossem asteroides, e a gente tem que digitá-las antes de, de, de elas chegarem no planeta, no caso, né, aqui a gente tem que ditar em português. E aqui, na lateral esquerda, vai dando os pontos, né, e conforme você vai acertando, conforme você vai acertando, vai aumentando os pontos, e você vai subindo de nível também. Então, conforme você vai colocando aqui, você vai subindo de nível. Vou tentar fazer rápido para ele, para ele subir de nível. Olha lá, subiu de nível. E aí, conforme vai subindo de nível, vai ficando mais rápido, né, inclusive, chega um ponto, quando você já está no nível, sei lá, 7, 8, 9, não me lembro agora, ele vai, ele vai, vai cair dois, né, duas palavras de uma vez, você tem que ditar as duas, enfim, ele vai complicando aqui a vida de quem está, de quem está jogando, né. E para terminar, queria apresentar também essa opção aqui, que é um jogo, e dá para fazer com os alunos, né, que é um jogo, como diz assim, de corrida, eu vou clicar aqui para a gente criar esse jogo, juntos, né, e quem está nos assistindo agora, se puder jogar com a gente, para a gente demonstrar como funciona, então aqui eu consigo formar equipes aleatórias, a partir das pessoas que tem na nossa turma, ou jogadores individuais, né, que é o que a gente vai tentar fazer agora, né, então eu clico aqui, e aí escolho, a gente vai, né, enfim, tanto faz aqui no caso, ele vai, você quer ir pela definição, definição e termo, termo e definição, no caso vamos escolher aqui, essa aqui, né, e aí ele, nesse momento está muito alto, vocês estão conseguindo ouvir, e a Nara, se você puder confirmar, eu vou ver, deixa eu ver. pronto, retirei o som, né, porque, segundo falaram aqui, não estava dando para me ouvir, mas enfim, vamos acessar então, pessoal, quem puder ajudar a gente, acessar essa, o link, né, www.keyslet.live, para a gente ver se a gente consegue jogar aqui, o código, é 814, é 452, na hora que vocês abrirem, ele vai pedir esse código, vocês escrevem seu nome, e, vocês escrevem o nome, e aí a gente começa a jogar aqui, tá bom? Eu vou esperar então um minutinho ou dois, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente poder fazer esse jogo, então dá para fazer também pelo QR Code, já abre direto. Vamos ver se vai entrar alguém. Vamos ver se vai entrar. Vamos dar mais um tempinho, para ver se mais gente vai entrar. Qualquer coisa eu entro aqui também e jogo. O professor Valdiego já entrou também, Rafa. Vamos esperar mais um minutinho, ver se entra mais pessoas. Bom, enfim, já dá para a gente visualizar, né? Então, aqui, enfim, já tem três pessoas para brincar, então eu vou criar o jogo, né? Então, perceba que a Rafa é Sea Turtles, a Maristela é Tigers, e o Valdiego são Rinos, né? Então, enquanto, e é engraçado que enquanto a gente está aqui, na tela deles, eles estão treinando, está passando os nossos cartões, eles conseguem revisar os cartões, enquanto a gente está aqui, enquanto eles estão ali na sala de espera, né? Vamos dizer assim, enquanto eles estão esperando. Todos eles vão começar o jogo, assim, a partir do momento que eu clicar aqui, iniciar jogo, e aí os três vão poder começar a jogar, né? Eu vou iniciar o jogo, então, para que eles possam começar a disputa. E aí a gente consegue ir acompanhando. Eles também, conforme vão respondendo, eles vão acompanhando o progresso deles também no jogo, né? E é interessante que, às vezes, a pessoa está ali ganhando, né? E em algum momento ela erra uma pergunta, ela volta lá no início, né? Porque ela errou. É uma punição, mas também estimula, né? Que não erre, que preste atenção, mas que também revise o conteúdo. Acho que isso aqui é um ponto interessante aí desse game. E é legal porque também a gente é competitivo, né? Então, você coloca isso no ambiente de sala de aula, né? Olha lá, Seaturtles já errou uma questão, ela vai, não sei se agora ela retorna ou se é na segunda. Já retorna, tá vendo? Já retornou do zero, né? O Tiger está ali mesmo como um tigre ali, né? Já está lá disparado na liderança. Enfim, estão ali respondendo as perguntas e assim que eles terminarem, vai aparecer aqui pra gente o resultado. A equipe vencedora, Tigers e Maristela, né? Então, enfim, aqui a gente consegue ver a estatística, o que o pessoal errou, o que eles acertaram, né? Enfim, aí o restante acertou essas questões, a gente consegue visualizar tudo aqui, né? Enfim, pessoal, era isso que eu tinha pra trazer hoje. Espero que tenham gostado. É como eu falei, é uma ferramenta, né? Que, enfim, tem outras possibilidades de uso, né? Tem diversas possibilidades. Tem um recurso pago, que acho que, se não me engano, são 21 reais por mês. Enfim, não sei se vale a pena ou não pagar, né? Mas é uma ferramenta que é muito bacana. Eu acho que é muito legal pra um ensino de língua estrangeira, né? Pra quem tá aprendendo uma língua estrangeira. Como eu falei, eu tive contato com ela nesse curso de francês, né? E se a instituição, de repente, gostar da ferramenta, quiser utilizá-la também, dá pra você incluí-la dentro da plataforma da instituição, como é o caso desse meu curso de francês. A gente não acessa o Kislet, a gente acessa o curso, e lá dentro da plataforma do curso, né? Que pode ser um AVA, que pode ser um outro ambiente de aprendizagem. A gente consegue ter essa plataforma disponível lá, mediante, lógico, pagamento e, enfim, mediante a instituição estabelecer que quer utilizar essa plataforma, essa ferramenta, enfim, no ensino das suas disciplinas e tudo mais. Tá bom? Eu me coloco à disposição aí pra eventualmente responder alguma pergunta, enfim, e poder contribuir com o que eu puder. Tá bom? Agradeço a atenção de todo mundo e tô à disposição. Obrigada, José. E vou deixar as perguntas pro final, tá? A nossa próxima palestrante é a Vanessa Siqueira Mello, professora do curso de Direito UFMT Campos Araguaia. A palavra é sua, Vanessa. Obrigada, Eliana Nara. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, acompanhando essa oficina, essa oficina palestra, né? Nós já tivemos aí o primeiro encontro com o professor Valdiego, nós tivemos aí o segundo encontro com o José. Bom, eu quero iniciar, né? Primeiro, deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Eu tenho uma primeira formação em computação, então eu tenho um pezinho lá nas exatas e eu tenho um pezinho na área de humanas, que a minha segunda formação é em Direito. Hoje eu leciono no curso de Direito, mas fico aí sempre trabalhando nesses dois mundos, né? Tanto no mundo de exatas, digamos assim, como de humanas. E principalmente na docência, que é o meu lugar de paixão. Então, essas ferramentas que a gente tem trabalhado junto com o professor Valdiego, com o José, que está sempre aí me auxiliando, me acompanhando, me ajudando e sempre trazendo boas contribuições para nós. E a gente tem pensado muito nessas ferramentas desde que se iniciou esse período remoto, onde nós precisamos explorar possibilidades para que as aulas se tornem interessantes, que nos chamem a atenção. Então, nós estamos aí fazendo algumas experimentas de ferramentas que estão aí, nós estamos há um ano tentando essas possibilidades. Então, gostaria de agradecer o convite da professora Kelly, em nome da professora Kelly, que nos convidou para estar aqui hoje para falar um pouco com vocês. Eu até pedi para a Elianara para perguntar, quem está aí nos acompanhando, de que área vocês são, se é da área de humanas, de exatas, biológicas, saúde, enfim, né? Quem estiver aí, puder responder para nós, para que eu tenha uma ideia, porque a ferramenta que eu vou trabalhar, ela cabe em vários mundos. E o interessante, como nós estamos sempre trabalhando juntos, porque vai servir para qualquer área, todas essas ferramentas que nós temos trazendo. E claro que algumas, né, puxa mais uma área, outra puxa mais outra, mas todas elas são muito interessantes numa série de áreas aí. Então, bom, da minha apresentação, basicamente é isso que importa, né? Na área de professora, de experiência de ferramentas, tem uma especialização na área de docência para o ensino à distância, o nosso ensino não é à distância, ele é o remoto, no geral, mas aí eu fiz essa especialização e bem aí nós estamos agora experimentando uma série de ferramentas, certo? Bom, eu acho que eu posso já iniciar mostrando para vocês a ferramenta que eu quero trabalhar. Eu vou mostrar essa plataforma para vocês, né? Nós estamos trabalhando com plataformas, né? Todas essas possibilidades que nós trouxemos hoje são relacionadas a plataformas que podem ser inseridas dentro do ambiente virtual que vocês estiverem utilizando. Pode ser que vocês utilizem o Classroom na instituição de vocês, pode ser que utilizem o Ava Institucional, né? Que é o ambiente virtual de aprendizagem ou uma outra forma de comunicação. Todas essas plataformas que foram faladas e a que eu vou utilizar, a gente consegue inseri-las, né? Dentro desses ambientes. Então, é interessante que nós podemos tanto ir no site, né? Como nós fizemos, como nós podemos, enquanto professores, trazer para dentro do ambiente virtual. E o acadêmico nem vai perceber que ele está migrando para uma outra plataforma para responder questões, né? Então, a nossa intenção de trazer ferramentas dinâmicas exatamente para que a gente vá além um mecanismo não só de conversar, né? Que a gente já tem essa prática do professor de conversar, de trazer possibilidades na sala de aula presencial, mas é um caminho para a gente dinamizar, né? E isso serve tanto para os anos iniciais, para ensino básico, ensino médio e ensino superior, que é onde eu estou lecionando. E, às vezes, nós ficamos tanto tempo ali, né? Dialogando, uma disciplina. Enfim, aí chega aquele momento que você traz uma ferramenta diferente para dar uma dinamizada na aula. E isso é bem interessante. Os alunos têm respondido muito bem. Eu fico pegando no pé deles, trazendo essas ferramentas e tem dado um resultado muito bom. Essa ferramenta, deixa eu já compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela inteira, que aí fica... Mas, deixa eu abrir direto meu WhatsApp. Estava aberto aqui atrás. Bom, então, essa ferramenta que eu vou trabalhar com vocês é o Nearpod. Deixa eu até já colocar aqui. Deixa eu encaminhar. Acabei não colocando. Eu saí aqui do chat. Deixa eu colocar aqui para ser encaminhada para vocês. Então, nós vamos utilizar o Nearpod. O Nearpod é uma plataforma que tem uma série de ferramentas interativas e disposição de conteúdos. Então, aqui tem um mix de muitas coisas. Tem muitas possibilidades. Pode utilizar só uma que já vai trazer uma boa dinamização. Então, eu encabei o link aí para vocês, mas colocando o Nearpod, ele é uma plataforma em inglês, mas não é um inglês tão complexo. Ele é um inglês instrumental, querendo ou não, nós já começamos a nos acostumar com essa parte instrumental que ela é mais técnica, principalmente quem gosta de games. Então, Nearpod é a nossa ferramenta. E essa vai ser a tela que vocês vão encontrar quando vocês acessarem a página. Aqui é a nossa página inicial. Eu vou fazer desde o início. Vou iniciar uma conta para que vocês vejam que é bem simples essa plataforma para ser utilizada. Então, aqui, ó, Sign Up for Free, você pode cadastrar de forma gratuita ou login quando você já tem a conta. Como eu vou fazer uma do zero aqui? Então, vamos lá no Sign Up for Free. Então, estou cadastrando gratuitamente. E aqui, ó, nós vamos vir nesse lado esquerdo porque nós somos os teachers, né? Nós somos os professores. E aí, você tem duas opções se quiser já fazer um login com uma conta que você já possui. Pode fazer um login com uma conta do Google, da Google, ou com o Office 365. Ou então, vocês podem criar do zero, assim, uma nova conta para cadastrar aqui, ó, primeiro nome, segundo nome. Coloca o nome da instituição e a senha. Então, você pode criar uma conta somente para essa atividade, só para o Neapod. Eu gosto já de utilizar um Gmail que eu já possuo porque aí eu vou enviar todos os feedback, depois eu vou mostrar para vocês, para o meu Gmail. Então, eu já crio. Eu tenho o Gmail, né? Eu já crio aqui. Então, vamos fazer por aqui para o Gmail. Eu vou criar uma conta que eu já tenho, que é do meu projeto de extensão. Eu vou criar uma conta a partir dele. Eu não tinha, tá? Uma conta do Neapod, então, eu estou fazendo do zero com vocês. Então, ele vai falar aqui dos termos, né? Se eu estou de acordo com os termos, se eu tenho mais de 13 anos. Enfim, então, eu concordo, né? Mas podem ler, né? Fique à vontade. E, enfim... Ah, eu já tinha até feito, realmente, aqui o teste aqui, isso aqui em outro momento, quando eu estava testando essa plataforma no projeto do ano passado. Mas, olha só. Ela está praticamente aqui do zero. Eu fiz o cadastro ali para acessar. Quem ainda não fez o cadastro, no caso, a minha conta aqui já estava ativa. Eu estava achando aqui que eu não estava ativa, não. Mas eu utilizei ela no ano passado em uma oficina que nós trabalhamos. Então, o caminho vai ser o mesmo, tá? Fazer o login pela sua conta, ele vai fazer aquele passo a passo de aceitar e você vai entrar novamente na conta. Como eu fiquei um bom tempo, veja que essa atividade que eu tenho aqui é de outubro. Fiquei um tempo, então, ele perguntou novamente se eu estou aceitando os termos. Beleza, os termos aqui são termos que nós aceitamos qualquer rede social. Então, a gente não tem aqui... É uma plataforma gratuita. Não vai ter um valor pago aqui. Mas, olha só. Ela é uma plataforma gratuita que já oferece muitas coisas. Claro que quem for pagar para utilizar a plataforma vai ter um pouco mais de utilidade, mas nem precisa. Eu utilizo essa plataforma, é a que eu mais utilizo já há mais de um ano aí, desde o início do período remoto, e eu não consegui esgotar as possibilidades que tem. Nem consegui esgotar para usar em sala de aula, porque a gente não vai ficar com ferramentas interativas o tempo todo, senão os alunos vão acabar. Falar assim, meu Deus, a pessoa só quer interagir comigo o tempo todo. Não, não dá. Nós queremos interagir, sim, mas vamos devagar, né? Vamos calmamente. Então, assim, até hoje eu não explorei tudo, todas as possibilidades, porque algumas que nós temos aqui já são tão interessantes que nem extrapolei. E um outro ponto importante em relação à plataforma gratuita é que ela vai ter um armazenamento que é até 500 mega, que, nossa, dá para você criar muitas, muitas, muitas lições. Então, o gratuito vai te abraçar bem aqui nessa ferramenta, tá? Então, a gente pode utilizá-la com tranquilidade, não vai gastar muito espaço. Eu vou até abrir aqui para vocês. Essa aqui está em 100 mega ainda, tá? Porque ela está no início, depois você consegue até 500 mega. Ou é o contrário, tá? 500 mega eu pago, agora é só confundir esse detalhe. Mas é um mero detalhe. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, esse aqui, eu só tenho essas duas lições, ele é novinho. Eu utilizei só 1.6 mega e ele tem aqui disponível tudo isso. Depois eu vou abrir o meu mesmo, que eu utilizo sempre, só para mostrar que lá tem muitas lições, eu não cheguei nem na metade disso aqui. Então, esse é o plano gratuito, tá bom? Aqui eu mexo com algumas opções, mas eu não vou trabalhar com isso, só para mostrar que essa é uma diferença em relação ao pago. É a questão do espaço e de possibilidades. Mas foi o que eu disse, as possibilidades que tem nesse já se suprem bem e o espaço, muito também. então vamos lá, eu vou mostrar aqui, essa é a nossa área de trabalho para nosso professor, né? Eu digo nosso professor porque a gente pode utilizar, aliás, nós vamos utilizar aqui para produzir nossas lições e nós vamos trabalhar ou de forma online com esse acadêmico ou de forma assíncrona, o acadêmico na hora que ele for realizar a atividade no tempo dele. E aí nós vamos ver isso daí, como que funciona. Então veja, aqui eu tenho o My Lessons que são as minhas lições. Eu tenho aqui uma pasta que eu criei na época para a gente mostrar aqui, você pode separar por pastas, depois eu vou mostrar isso. Deixa eu até mostrar diretamente minha pasta, eu saí rapidão do meu WhatsApp, estava aberto. Deixa eu abrir diretamente no meu. Esse aqui é o meu, vou primeiro apresentar, vai ficar interessante, deixa eu mostrar ele inteiro. Eu vou entrar diretamente nele e vou mostrar para vocês a tela, a aparência antes da gente mostrar algumas opções. Então eu tenho aqui já algumas pastas, olha, essa pasta aqui eu tenho 16 lições lá dentro, que é direito processual civil, estágio trabalhista, eu tenho 6 lições que eu trabalhei e eu tenho várias lições aqui soltas, eu fui fazendo, tributário, fui deixando solta, tem várias lições. E olha aqui, é o que eu quero mostrar, é 100 mega mesmo, gente, me desculpe, que é 500 mega foi uma confusão minha que 500 mega deve ter sido questão do pago, que eu estou pensando aqui, foi outro pensamento. Mas olha só, eu estou usando há mais de um ano, eu coloco vídeos, então tem bastante volume de mídia, imagens, e eu só utilizei aqui menos de 40 mega. Então assim, cabe muita coisa e eu posso utilizar a mesma lição. É só título de exemplo aqui, deixa eu ver se eu repeti alguma. E às vezes eu repeti, ó, ferramentas digitais aqui, eu repeti ali em ferramentas digitais. Então assim, você consegue utilizar a mesma lição se você preparou para uma turma da aula de português, de inglês, seja na qual área você estiver, você consegue aproveitar a mesma lição. Então beleza, essa é a nossa área de trabalho, onde você terá todas as suas lições, pode organizar em pastas, a minha que está em pastas, e algumas soltas aqui, que essas aqui são mais para eu trabalhar em cima delas. Então essa é a nossa área. Antes de eu mostrar como que nós vamos ter o feedback, eu vou trabalhar agora com a ferramenta. Então vamos aqui nesse que está do zero. Eu quero mostrar aqui para vocês exposição de conteúdo de forma dinâmica, e quero mostrar também atividades de forma dinâmica. Então são dois caminhos que eu quero mostrar para vocês, vou explorar aí umas quatro ferramentas mais ou menos, que eu vou ficar de olho no tempo aqui. Então olha só, minhas lições, create, então eu vou criar, lesson, criar minha lição, então vocês vão clicar aqui, e aí nós vamos produzir o nosso slide, a nossa toda estrutura. Então sabe aquele slide que você prepara para apresentar no PowerPoint? Mais ou menos aquilo, só que bem mais desenvolvido. Então esse mais aqui é para você criar novo slide, e aqui é de contento, vocês viram lá na palestra do professor Valdiego no começo, que contento é conteúdo. Então a gente já vai aprendendo inglês junto, né? E activities, que são as atividades. Então você vai clicar aqui e você tem que escolher o que você quer fazer. Ó, eu estou em content, que é o conteúdo, ou seja, se eu quiser inserir conteúdo, olha o tanto de opções que eu tenho para inserir conteúdo. Antes de falar um pouquinho, eu vou passar por eles bem por cima, mas vou trabalhar só com dois. aqui ao lado, em activities, quando eu quiser para fazer alguma atividade interativa. E veja quanta coisa tem também. Então tem bastante coisa, tá? Aqui não vai faltar a opção. Então olha só, voltei aqui no conteúdo, estou aqui em content, que é conteúdo. E aí, eu quero produzir um slide simples, vamos fazer uma abertura? Cliquei no slide, vamos fazer uma abertura simples aqui. aqui, vou passar bem rapidamente, porque não tem grande mistério, aqui é o trabalhar do PowerPoint. Então vamos fazer aqui, né, abertura, né? Vamos colocar aqui, ó, portas abertas, né? Nós estamos aqui. Portas abertas. E aqui embaixo, você pode inserir um vídeo, você pode inserir uma imagem que você tem no seu próprio computador, ou que você queira, ou que você buscar na internet. Então vamos aqui, ó. Eu quero colocar uma imagem. E aí eu posso buscar aqui, ó, tanto no meu computador por aqui, quanto eu posso buscar, né, no meu drive, no meu, e outras opções de nuvem, todas são opções de nuvem. Mas eu vou buscar no Google. Então vamos colocar aqui o FMT. Deixa eu pesquisar uma imagem da UFMT. Vamos colocar aqui o logo. Pronto. Aí, ó, ela ficou bem grandona, você pode ajustar aqui o tamanho. Opa, ficou. Ela já é bem grandinha, tá? Então teria que procurar uma outra imagem. Mas aí, entenderam a dinâmica, né? Eu posso inserir imagem, aqui eu posso colocar um vídeo. E esse é o meu primeiro slide, o slide de abertura. Ele tá no branco, que é a opção que eu tenho aqui do lado. É claro que ele é mais simples, né? Nós temos algumas cores aqui pra colocar nessa abertura. Mas é simples, eu digo, no sentido, apenas esse primeiro layout, que a plataforma é bem interessante. Então nós vamos deixar assim, que eu gostei desse azul aqui, portas abertas. Então nós vamos salvar aqui embaixo, ó. Escolher o tema, sim. Deixa eu não perguntar esse aqui, é porque é novo? Aí ele fica me dando essas caixinhas aqui. Aí ele processa, né? A primeira atividade, atividade não, a primeira, primeiro slide que eu preparei. Então nós temos aqui, ó, o primeiro slide. se eu quiser pré-visualizar, eu venho aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, preview. Então eu vou pré-visualizar como que isso vai aparecer lá pro estudante. Aí ele vai gerar, é dessa maneira que vai aparecer no computador dele, exatamente assim, tá? E aí eu já visualizei, ficou bonito, ok, deixa eu sair aqui. Então eu já tenho ali uma abertura, digamos assim. Vamos explorar um vídeo, ó, vamos lá, no mais e eu tô aqui, ó, vagamente, dentro de conteúdo e eu tenho todas essas opções aqui. Nós já trabalhamos com o slide, certo? O slide é o slide que nós temos aí, o típico slide do PowerPoint que nós fazemos. Nesse web content, né, o content a gente sabe que é conteúdo, então é um conteúdo da internet. para isso, eu preciso ter um link, eu até peguei já um link aqui, tá aqui do lado, deixa eu pegar um link do meu canal mesmo, do TecLeges, que aí eu não vou copiar aqui um vídeo de abertura, ó. Então eu venho aqui na opção web content e a única coisa que ele pede é que eu coloque o URL, que é esse link que eu acabei de copiar lá no YouTube. Então se você quer procurar um vídeo de qualquer canal, né, você já tem esse vídeo que você já tenha em mente para colocar na sua atividade, você vai copiar esse link e trazer para cá. Então, ok. Eu posso testar o link para ver se está certo se é esse link mesmo, eu vou testar e ele vai abrir aqui para mim, ó. Ok, é esse mesmo que eu quero, que é o vídeo da minha abertura lá do meu projeto. Aí, vou salvar, vai ficar bem uma salada aqui essa primeira aula com um pouco de tudo, mas essa é a ideia só para a gente conhecer, né, a possibilidade que a gente tem da ferramenta. Então veja que eu explorei aqui primeiro um slide simples e depois na sequência eu vim com uma opção na internet, do YouTube. Eu posso pré-visualizar novamente para ver como que isso está ficando. Como que ele vai ficar? Então, a gente já viu que esse primeiro slide fica dessa forma. eu passei para o próximo e olha o tamanho que fica. Ele vai ficar a tela inteira do estudante dessa maneira. Então, ele vai assistir, ok. Está vindo lá, pronto. Ele vai vir do canal que a pessoa colocou. Então, ok, eu já visualizei que está funcionando. Então, eu vou aqui no X, fechei. Então, veja só, nós trabalhamos já com duas formas de expor o conteúdo. Ainda então, nós temos um slide de abertura, um slide de vídeo, um vídeo que eu trouxe na internet. Vamos adicionar aqui, eu quero mostrar uma possibilidade para quem trabalha com área de ciências, área da saúde. Vou colocar um outro slide de conteúdo nesse formato 3D. Então, você vai clicar aqui nesse formato 3D e ele vai trazer várias opções para quem é da área aí, não só da área da saúde, do corpo humano, tem de outras coisas também, né? Então, tem aqui do planeta Terra, das áreas de ciências, biológicas, né? E eu não sou dessa área, então, eu não vou me arriscar comentar muito sobre isso, mas nós temos aqui uma série de possibilidades. E todas elas, eu sempre, deixa eu procurar aqui alguma aqui. vamos pegar o planeta Terra. Eu escolhi aqui o planeta Terra. Se você quiser visualizar se você vai gostar dessa opção, você vem aqui, ó, preview, preview, pré-visualizar, né? Então, tá aqui o planeta, mas veja que eu tenho a possibilidade de mexer com esse planeta, olha que legal. Isso aqui chama a atenção porque às vezes, imagina que você tá numa aula, né? Explicando alguma questão relacionada ao planeta, isso, aquilo, né? Tudo. E aí você coloca essa imagem e fala, olha, porque, né? Aqui nós estamos não sei aonde falando isso. Brasil? Ah, geografia, e dá certinho comigo. Mas, enfim, Brasil. E você vai aqui girando o globo e tudo mais. Tá? Então, você, professor, pode utilizar, né? Esse formato 3D pra manejar e ir comentando. então, isso vai despertar o interesse, né? Da parte de conteúdo. Então, você vai ficar falando, né? Nossa grande ferramenta é a fala. Mas você traz alguma coisa pra ir comentando ao mesmo tempo. E o legal é que isso aqui de manejar, né? De mexer nessa ferramenta, o acadêmico também vai poder fazer isso depois. Ele vai conseguir pegar isso aqui e ficar vendo, olha, tal, olha como ele tem uma proximidade bem legal. e pelo celular ele consegue aumentar isso, né? Então, a gente tem essa opção de aumentar a imagem no celular, né? Ele vai conseguir aumentar, ele maneja ali com o dedo como ele faz pros vírus, pras coisas que ele utiliza no seu celular. Mas eu não vou utilizar o planeta, deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar aqui pro 3D. São opções do 3D, tá? Só pra mostrar aqui que nós temos também outras possibilidades, ó. Temos o Cristo ali, tá? Os planetas, ó, tem várias opções, vamos colocar aqui, ó, meio ambiente, environment, corpo humano, tem algumas opções aqui. Olha só. Ok, eu não conheço nenhuma desses aqui, né? O RNA a gente conhece, tá sendo muito falado na mídia aí, né? Vamos colocar esse RNA aqui, então? Vamos colocar ele, né? Deixa eu ver como é que ele tá, na verdade, se a gente coloca ele. Tá, a gente consegue mexer nele, vamos, dei ok aqui. Don, don é ok, né? Quer dizer que eu aceitei ele aqui, ó. Então, veja, tenho aqui um slide onde eu tenho uma apresentação em 3D. É claro que aqui o meu tá um mix de tudo, você vai criar dentro do seu conteúdo. mas vejam que essa parte dentro do NearBody, ele traz pra nós essa possibilidade de você trabalhar com ferramentas 3D. Tanto legal pra ti, né? Que tá apresentando, quanto pro acadêmico que vai mexer ali, tá? Então, nós temos aí já essa possibilidade. Eu não vou pré-visualizar agora, porque a gente já viu que é possível fazer isso a cada vez que eu coloco um slide, eu vou criar agora outras possibilidades, depois a gente pré-visualiza tudo como ficou, tá bom? Então, veja que aqui eu utilizei como parte de conteúdo um primeiro slide com essa abertura, um segundo slide com vídeo que eu trouxe lá de algum lugar, e aqui que vem da própria ferramenta possibilidades em 3D, que eu consigo manejar ali. Deixa eu colocar agora, eu vou criar um outro slide aqui, vou criar um slide só porque eu quero colocar um texto. eu faço muito isso nas minhas aulas para fazer uma troca de um tema para outro, então, só para poder elucidar isso aqui, então, vamos colocar aqui. Matemática. E aqui, ó, mais, eu vou acrescentar um texto. Acadêmicos. Próximos slides relacionados 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 a relacionados, sei lá, a somar relacionado a cálculos, cálculos, a cálculos, a cálculos, é isso, relacionados a cálculos. E aí, tá bom. Estou me aventurando aqui. Então, você pode editar também esse texto aqui, você pode aumentar o tamanho dele, como eu coloquei um texto pequeno aqui, uma frase bem pequena, então, você pode modificar aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar o menor. assista o próximo vídeo para responder as questões. Vamos imaginar que eu vou colocar ali um vídeo. Então, eu posso organizar esse texto aqui, colocar ele centralizado. Se eu for criar uma lista de coisas para que eles façam nos próximos slides, ou pelo menos para orientar aquele slide, eu posso colocar a numeração que tem essa opção aqui abaixo. Mas eu não vou utilizar isso, eu vou deixar só aqui no meio, só porque eu queria explorar essa possibilidade para vocês. Mostrar que nós podemos criar um slide apenas com texto. Contexto, né? Não é que está num contexto, mas com informações aí de forma escrita. Então, veja que eu explorei novamente a ferramenta conteúdo. Eu estou criando slides. E aí, aqui, eu não quero me alongar tanto nessa parte de conteúdo, mas tem um que eu acho importante, eu não sei se nós temos participantes aqui que são da área de matemática, área de exatas, mas eu mostrei uma possibilidade neutra, né? Que é a questão do texto, conteúdo da internet. Neutra, eu digo, serve para todas as nossas áreas. A área de 3D serve para muitas áreas. E esse Pet Simulation, ele é da área de, principalmente, para quem mexe com contas. Então, aqui, eu só vou mostrar, tá? Há várias possibilidades. Quem já conhece aqui esse Pet Colorado, conhece já muitos desses, né? Essas simulações que tem aqui, né? Contas, enfim, eu não trabalho com a parte de exatas, mas só para mostrar que existe essa possibilidade aqui também, né? Eu vou incluir uma aqui só para a gente ter lá uma, um pé aqui nessas contas. nem sei qual que é esse cálculo aqui, mas nós temos um cálculo aqui para fazer alguma análise matemática. Tá ok? Então, pronto. Fiz aqui todos os slides que nós precisamos, digamos assim, mostrei para vocês formas de mostrar o conteúdo. Daqui a pouquinho eu mostro como isso pode ser um pouco mais interativo. Não é só montar slide, tá? Montamos slide aqui. Eu vou vir novamente aqui em adicionar slides para quê? Agora eu quero mexer com os acadêmicos. eu quero dar trabalho aqui para eles, quero botar atividade. Então, eu venho em activities. E aqui eu tenho algumas opções que eu vou trabalhar a priori com duas, tá? Esse matching pairs eu gostei muito dele, tá? Eu acho que ele é uma... Digamos que ele é tão clássico por se assemelhar a um jogo da memória mas que traz para nós um aprendizado e eu sempre falo isso nas aulas porque às vezes nós procuramos dinamizar a aula trazendo algo que se assemelha a um jogo mas isso não é um jogo. Eu falo, gente, a brincadeira é séria, né? Então, a intenção é que a gente saia, né? Daquele, às vezes, cansaço mental e é natural que quando nós pegamos algo que se assemelha a um jogo a gente se desperta. Isso é da nossa condição humana. Então, isso independente dos anos, né? Se eu sou de anos iniciais, ensino médio, ensino superior, enfim. E esse matching pairs é formar pares e eu uso muito para quê? Eu utilizo ele para quando eu quero trabalhar com termos e definições que é também no sentido do quizlet que o José apresentou para vocês e se a gente tem ali, por exemplo, tem muitos termos seja inglês, português ou definições na minha área mesmo do direito. Tem uma série de termos que eu preciso que os alunos saibam. Eu preciso que vocês saibam o que é o reclamado, o que é o reclamante, eu preciso que vocês saibam o que é o direito de ação, eu preciso que saibam essas coisas. Então, eu faço isso aqui. Mas aí, só para mostrar, olha só. Deixa eu contar aqui, é de pair, então eu vou adicionar. E aí, o legal é que você pode ou colocar um texto ou colocar uma imagem. Deixa eu trabalhar aqui primeiro com o texto. Como o José está trabalhando com o inglês aí, vamos trabalhar aqui um pouquinho de inglês. Casa. Home, seria a tradução aí, seria o termo em inglês. Então, ok. Don, ok. Quer dizer que eu já fiz um parzinho aqui. Casa significa home. Ah, eu vou adicionar mais um par, só que agora eu quero trabalhar com uma imagem. Então, eu vou procurar uma imagem lá no Google mesmo. Vamos procurar aqui um elefante. Opa, vou pegar um aqui. Vou pegar um elefante fofo. Eu posso trabalhar com idioma, se eu quiser, né? Trazer aqui elefante, enfim. Mas eu posso trabalhar, às vezes, é só um exemplo mesmo. Deixa eu colocar só em português mesmo. Tá? É só um exemplo aqui. Elefante. Ok. Tô criando aleatório. Ó, e eu tenho aqui. Então, até, eu lembro quando eu fazia inglês, o que eu achava bem interessante pra estudar termos também eram essas que tinham imagem e tudo mais. Isso me ajudou bastante. É bem legal pra quem trabalha com linguagem. Mas eu penso não só com a linguagem, que eu utilizo na minha área, né? Do direito. e apesar de toda formalidade, a gente consegue trabalhar muitos os termos aqui e ajuda bastante a sedimentar conhecimento. Então, acho que pra todas as áreas a gente tem bastante termos e definições, né? Vamos colocar mais uma aqui. Eu vou querer trabalhar com imagem. Opa! Vamos adicionar aqui imagem. Vou pegar bicho. Tá? Os bichinhos aqui. Tá, tá, briga. Vou pesquisar e aí eu busco diretamente do Google, né? Só pra facilitar aqui. Gostei desse aqui. Tartaruga. Tá mal encarado. Pronto. Colocar só mais um aqui pra ficar quatro. Vamos pegar uma outra imagem aqui de um cavalo. Vou pesquisar aqui um cavalo. Vou pegar um cavalo aqui. Save. Então, salvei. Vamos colocar isso em inglês? Horse. Don. Don é sempre ok. Aqui você também consegue ajustar a imagem, né? Se caso ela estiver grande, mas essa aqui tá legal assim, ó. Pode ajustar aqui. E Don, ok. Então, olha só. Eu tenho quatro aqui atividades. Quando eu vou... Aliás, eu já vou mostrar como é que fica. Aqui, sempre quando eu crio esses paizinhos, né? São termos e semelhanças, termos e semelhanças, termo e definição. Quando o acadêmico visualizar na sua atividade, ele precisa encontrar no emaranhado. Eu fiz só quatro aqui pra gente não gastar tanto tempo, mas eu vou mostrar como que isso fica. Sempre como que a gente montou, né? Uma atividade, como que nós vamos fazer pra visualizar como isso fica, né? Eu venho aqui embaixo. Preview. Né? Sempre isso, no pré-visualizar. E olha como é que ficou. Então, como eu fiz pouquinho, então ficou bem fácil, né? A gente tá fazendo aleatório, mas dá pra você criar vários. Eu acho que nós conseguimos criar até 12 definições, então fica toda essa tela branca, ela fica com as opções pra que você trabalhe. Então, olha só. Eu clico aqui na tartaruga. Vamos errar aqui, ó. Errou? Então, ele não vai marcar. E aí, se eu fiz certo aqui, ó. Marquei. Pronto. Tá? Então, eu já fiz o teste aqui pra ver como que vai funcionar lá pro acadêmico. Tartaruga. Vamos errar aqui de novo. Errou. Então, essa é a dinâmica. É só acertar aqui. Ele vai marcando, né? E pronto. Mas aqui eu tô só pré-visualizando como que ele vai acessar. Eu utilizo isso muito pra termo e definição nas minhas disciplinas. E dá um resultado muito bom. Todo mundo se envolve bastante. Deixa eu salvar aqui que meu nome tá bem aqui embaixo. Então, pronto. Nós fizemos a nossa primeira atividade. E é uma atividade interativa, né? Com os acadêmicos. Vamos criar uma outra atividade aqui. Eu sempre vou vir aqui, ó. No adicionar conteúdo ou atividades. E aqui em cima também, tá? Vai pro mesmo caminho. Então, aqui, quando eu abro, ele sempre vai cair inicialmente no conteúdo. E eu venho pra atividades. Então, nós exploramos essa opção aqui. Matching pairs, que é fazer pares, né? Montar aqueles pares ali. Aqui, ó. Eu tenho também open-ended questions. Isso aqui significa questões abertas. Você quer perguntar, o que você está achando desse período de ensino remoto? Vamos fazer uma questão assim? Vou criar aqui uma aberta. Essa é clássica, né? É uma pergunta aberta. Nós fazemos isso. Sempre fizemos esse tipo de pergunta em provas, em atividades. Então, a gente só tá fazendo ela aqui no formato virtual. Então, eu vou colocar aqui. O que você tem... O que você está achando do ensino remoto? O que você está achando do ensino remoto? Fiz a pergunta. Essa pergunta aqui, pessoal, aqui nesse espaço, você consegue organizar da forma como você quiser, com muitas opções. Então, aqui, tem o tamanho. Vamos colocar bem grandão aqui. Vamos destacar. Você pode colocar em negrito. Você pode marcar. Olha lá, que vai amarelo. Vamos riscar tudo isso aqui. Se quiser arriscar o meio. Então, tem aqui, ó. Todas as ferramentas que nós utilizamos lá no nosso editor de texto, tem aqui. Não, todas não, né? Bem resumido, mas boas opções. Eu posso colocar aqui, ó, centralizado. Dá um enter que fica bem no meio. Um pouquinho pra cá. Quem trabalha com a área de exatas e precisa de colocar termos matemáticos, nós temos aqui, ó. Então, vai aparecer aqui, ó. Equações, matemática. Enfim, gente. Matemática aqui, eu me distanciei um pouco das exatas, então eu não vou arriscar nem colocar um termo aqui. Mas nós temos aí uma série de símbolos pra que fique bem aí organizado, tá? Eu não vou colocar nenhum símbolo, não. Deixa eu colocar aqui um somatório. Acho que eu não errei que é isso, não. Se eu errei, perdão aí. Mas é isso. Tá? Fiz uma pergunta aleatória aqui. Tá pronto. Olha só aqui, ó. pra você quiser colocar também toda uma fórmula matemática, raiz, matriz. Nossa, eu não vou aqui, ó. Ó, raiz, tal. Deixa eu colocar aqui, ó. Parte de matriz, determinante. Você vai escolher o tamanho que você quer, essa determinante. Somatórios. Enfim, gente. Limite. Tem tudo. Gosto matemático aqui e você conseguir trabalhar nessa ferramenta. Não vou colocar nenhuma opção, não. Deixa eu fechar aqui. Sim, close. Não quero colocar nenhuma opção. Deixa eu deixar ele aqui sem essa parte. Só uma pergunta mesmo. Vou deixar assim. Tá feio, né? Mas vai ficar assim mesmo. Então, aqui é onde nós vamos colocar a nossa pergunta e você pode editar. Pode, inclusive, colocar uma imagem. Vamos colocar uma imagem aqui? Não só imagem. Olha o tanto de opções que nós temos aqui. você pode incluir essas opções para o aluno. Ah, deixa eu falar um negócio importante aqui. Eu estava esquecendo. Não só imagem. Você pode, essa pergunta pode aparecer lá para o acadêmico com uma pergunta com uma imagem ao lado. Como você pode incluir um vídeo que ele possa assistir antes de responder essa questão? Você pode incluir, por exemplo, um PDF seu. Você produzir um PDF que é que ele leia ou ao menos colocar uma sugestão para ele de algum autor, algum livro, para alguém que escreva alguma coisa naquele tema e você vai incluir aqui. Vai ficar junto com a questão. Aparece a questão e o termo ao lado. Eu vou colocar só uma imagem, mas só para a gente saber que existem várias opções. Lembre que lá no começo nós fizemos um slide de conteúdo da internet. Nós buscamos um vídeo lá no canal do YouTube e colocamos no slide. Aqui nós também temos essa opção, o Web Content, que é o conteúdo da internet. Se eu quiser trazer um vídeo, colocar aqui também eu posso. E você também pode gravar um áudio aqui que você quer comentar alguma coisa para o acadêmico. Olha, é esse período do ensino remoto, eu quero falar sobre isso, eu quero falar como é o formato síncrono, eu quero falar alguma coisa. E você pode gravar e deixar esse áudio aqui para que ele escute. Então, olha só, eu cliquei na parte do áudio, seu computador geralmente pede a permissão para que você possa utilizar o seu áudio naquela ferramenta. Então, eu vou permitir aqui só para fazer esse teste aqui com vocês. E aí, eu voltei aqui, vou fazer um teste. Olá, pessoal, nós vamos hoje falar sobre o ensino remoto. Nós temos o ensino em AD, nós temos o ensino em remoto, assíncrono, assíncrono, todas as costas. Ok, gravei. Está aqui. Vou fazer um teste. Olá, pessoal, nós vamos hoje falar sobre o ensino remoto. Então, você pode gravar um áudio para o seu estudante e deixar aqui. Eu vou salvar, vou deixar esse áudio aqui. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu deletar, né? Ficou feio. Não, ficou feio. Não, eu vou deixar. Ficou feio, mas eu vou deixar. Ah, ele não aceitou. Não aceitou. Eu piloto de MP3. Ah, mas por que que ele não aceitou? Não, acho que ele aceitou sim. Deixa eu ver aqui. Era para ele aceitar aqui. Depois vocês façam o teste e ver se vai aceitar. Deixa eu deletar ele aqui, mas ele manteve lá o meu áudio. Mas eu vou deletar porque está feio, né? Vou testar isso aqui depois. Não quero que vocês fiquem ouvindo, né? Deixa eu adicionar uma imagem que é o que eu ia fazer aqui. Vou colocar uma imagem. Mas essa parte do áudio eu sempre habilito, viu? Eu já utilizei ela em algumas ocasiões. Deixa eu colocar uma imagem. Vamos lá. Vamos colocar uma imagem aqui no ensino dessa forma. Então, deixei ali a opção. Tá? Eu deixei não, né? Nós temos ali algumas opções para incluir. Geralmente eu ponho uma imagem, mas eu já fiz uso do áudio também. Tá? Então, acho que às vezes pode ser alguma coisa aqui no meu computador. Pode haver alguns erros, naturalmente, né? Computador é sempre uma surpresa. Então, pronto. Olha. Minha questão tá pronta. Fiz perguntas, mostrei aqui as opções, mostrei que nós temos opções aqui e eu posso também. Se eu quiser que meu estudante me responda em áudio, eu posso permitir. Esse eu já usei bastante, o formato de podcast. Então, eu habilito aqui. E aí, quem trabalha com linguagens, né? Pode pedir que o aluno leia um texto em inglês, em francês e tudo mais. Ele vai mandar ali. Certo? Então, pronto. Eu vou deixar aberto aqui e o acadêmico, ele pode responder em áudio. Vou salvar. Pronto. Tá ok. Então, eu quero trabalhar só mais uma para não alongar tanto o tempo para mostrar uma outra atividade, mostrar um resultado, resultado de tudo isso que nós estamos fazendo. Então, recapitulando, que nós passamos aqui por três, quatro momentos de conteúdo. Então, nós passamos aqui no conteúdo do slide, conteúdo da internet, conteúdo em 3D. Conteúdo, eu digo, quando a gente traz informações para falar para os acadêmicos. E aqui na parte de baixo, eu venho trazendo atividades, que são as nossas activities em inglês, né? Que a plataforma é assim. Primeiro, de fazer pares, formar pares, e agora uma questão aberta que você pode explorar com muita coisa aqui. Então, vamos adicionar aqui uma outra atividade. Então, conteúdo, atividade. Aqui, nós trabalhamos os pares, nós trabalhamos as questões. O quiz é aquela opção que você tem de criar questões de múltipla escolha, quantas você quiser. Se quiser criar 30 questões múltipla escolha, você pode criar. Tem uma outra opção aqui interessante que eu gosto bastante é esse Draw It. Esse Draw It, ele é para o que o acadêmico desenhe. Aí você fala assim, nossa, mas como que ele vai desenhar? Ele consegue fazer isso pelo celular. E aí, olha só, na minha disciplina, que é uma disciplina muito formal em vários pontos, eu já utilizei, por exemplo, para dizer que localização da mesa deve ficar advogado, representante, isso e aquilo. Então, é mais interessante que tenha, por exemplo, uma mesa, uma sala de audiência montada, ele vá nessa sala de audiência em desenho e escreva os locais do que ele me dizer e isso às vezes só escrevendo. Falar, olha, vai ficar em tal lugar. Então, vai depender da criatividade. Desenhar é bem interessante, não é só para desenho, para quem mexe parte artística, né? Mas eu não vou trabalhar com ele, não. Só estou comentando que ele é interessante. Tá? E aí, eu quero vir aqui no quiz. Então, eu trabalhei questão aberta, formar pares e o quiz. Porque o quiz é um clássico nosso, então, na verdade, a gente migra aqui para o remoto, um ensino que a gente já costuma utilizar no presencial, mas vai ter uma surpresinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quando a gente utiliza essa possibilidade. Então, veja, aqui eu tenho todas as opções que eu já mostrei lá anteriormente, tá? Vou colocar aqui, ó. Só uma pergunta rápida, simples. Qual a fórmula da água? Pergunta que eu fiz aqui. E eu tenho que dar as opções, né? H3O. H2O. Opa, cadê o O? O não, zero. Pronto. E aí, você tem que colocar qual que é a opção correta, né? Para que o próprio sistema faça a correção para você. Vamos colocar uma imagem aqui para ficar bonito também. Também cai todas aquelas opções que eu comentei. Deixa eu buscar aqui uma água. Uma água. Esse aqui está bonito. Salvei. Ele vai aparecer aqui para mim. E aí, eu não vou criar tantas questões, tá? Só para a gente não ficar muito tempo aqui. Mas, você pode criar quantas questões você quiser. Ó. Add question. Esse verdinho aqui embaixo é para você adicionar mais questões. Se, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó. Dois quadrinhos não deu. Eu posso add answer. Adicionar mais respostas. Então, eu vou adicionar mais uma aqui. H4O. Quero adicionar mais uma. H, O. Pronto. Tem quatro opções. Eu venho adicionando aqui embaixo. Só para mostrar, ó. Adicionar outra questão. Aí, eu vim para a questão 2 de 2. Vamos deixar só mais uma aqui. Quanto é 1 mais 1? Aí, o aluno vai te responder. Depende. É matemática? Lógico. É matemático ou número binário? Aí, vai depender da sua matéria, né? Mas, vamos colocar assim. Zero. Vamos colocar as opções aqui. Zero. Dois. E um. Nós sabemos que pode ser qualquer uma dessas aqui. Se for pensar nas várias possibilidades aí, né? Tá. Mas, vamos pensar aqui que nós estamos no cálculo comum, digamos assim, normal. E, ok. Então, eu já tenho duas questões. Já fiz aqui meu quiz. Vamos salvar. Então, já tá pronto. Pronto. Gente, eu vou explorar somente essas opções. Olha só. Já mostrou aqui o que eu queria mostrar para vocês. Mas, não vou mostrar ainda. Ok. I got it. Eu entendi. A plataforma já tá me explicando. Mas, deixa que depois eu falo isso no finalzinho. Quero só fechar aqui, ó. Esse nosso slide. O que nós estamos fazendo? Estamos numa plataforma que eu posso criar conteúdo e criar atividade. Criei vários slides com conteúdo e atividade. Tá pronto. Para mim, tá, né? Uma aula super bem preparada. E aí, se eu quero ver, né? Visualizar como que tá essa preparação toda, eu posso clicar no primeiro e eu venho aqui embaixo, ó. Preview. Vamos pré-visualizar se isso tá bonito. Se tá interessante. E essa é a forma que vai aparecer lá para o acadêmico. Então, olha. Primeiro slide, ele vai vir sempre aqui, ó. Preview, próximo. Preview, né? para visualizar. Então, o meu vídeo que eu coloquei, próximo. Tem aqui, ó, o nosso 3D que ele vai conseguir mexer, enfim, porque é uma realidade bem, assim, próxima, sabe? Essa realidade ampliada, né? Ampliada, realidade ampliada. Realidade virtual. Então, tem um termo, né? Nesse sentido que você consegue manejar aqui e é bem interessante. Próximo. Eu coloquei somente um slide para comentar aqui. Esse demora um pouquinho, né? Porque aí ele já traz aí a nossa simulação. Então, aqui, quem for trabalhar, né? Olha lá. Ele tá mexendo aqui a conta, né? Quem for trabalhar com essas contas. Tá? Não sei aqui o que que ele tá fazendo nessa conta, mas é na parte aí de possibilidades matemáticas. Então, pronto. Passei. Que atividades. Tem aqui a minha atividade do Match em Paris que eu mostrei. E a última atividade que eu preparei que foi... Última não, né? A penúltima. A questão aberta. Então, olha aqui, ó. Permitir. Então, aqui, se eu permitir, vai mostrar isso para o aluno lá, ó. Eu posso gravar um áudio para responder essa questão. Então, vai vir um áudio para o professor. E o que eu acho bem interessante, o que eu achei bem interessante, inclusive, é que o aluno vai gravar um áudio para ti, professor. e esse áudio também vai ser escrito. Ele vai vir escrito. Não vai ser o aluno para escrever, ele vai se escrever para ti. Eu achei bem interessante, podem ser explorados de alguma forma. E a nossa última questão aqui, que é o nosso quiz. Tá aqui, ó. Primeira questão, né? Um de dois, tem a nossa imagem bonitinha. E nossa segunda questão. Terminou, né? Porque, olha lá, eu estou... O slide oito de oito. Fiz oito slides aqui. Passei. Não passa mais, porque já fechou. Terminou as opções. Então, eu venho aqui no X porque eu estava visualizando. Ok, ó. Minha aula está pronta. Vamos correr aqui. Aqui, Untitled, é porque não foi titulada. Você pode colocar um título aqui, ó. Aula Mix. Porque aqui foi de tudo, né? Aula Mix. Nomeei já. Vai ser o nome da nossa aula. E veja que eu utilizei, ó lá, 3.5 mega. Porque tem um vídeo, tem algumas imagens aqui, 3D, que gasta um pouco mais, mas é bem pequeno, tá? Não é muito grande, não. Então, finalizei. Eu vou salvar. Save as it, aí ele está pronto. Vai estar pronta a nossa atividade. Salvar aqui. Por que que ele não está salvando? Aí ele pega e dá um pane, vem assim, fala, hum, da onde vem esse pane para a gente descobrir? Deixa eu ver se está mostrando alguma coisa para mim aqui, algum stop. Está bloqueando. Eu tenho um antivírus muito interessante aqui, que às vezes ele bloqueia uma coisa bem desnecessária de bloquear. Mas eu precisava salvar essa lição. Ó, é bem o meu near pod que ele está bloqueando. já desbloqueei, já desbloqueei, mesmo assim, não quer desbloquear. Desbloquear anúncios. E ele não está me apresentando. Gente, olha só que errinho que me aparece aqui do nada. Deixa eu ver o que que eu faço para poder dar certo. Deixa eu abrir o near pod aqui do lado para ver se está tendo algum erro. Eu faço... Eu nunca tive nenhum problema com erro no near pod, mas eu estou abrindo do lado só para poder visualizar o que que aconteceu. Até é interessante dar esse erro aqui com a gente, porque olha só, essa atividade que eu acabei de criar nesse aqui, que está dando erro, vocês vejam que eu não consigo salvar. Pode ser meu computador, gente, porque meu computador tem uns antivírus desnecessários aqui, dá uns problemas. E aqui, ele está salvo, está vendo? A minha aula que eu preparei não tem esse risco, eu não salvei e perdi, ele não, ele salva tudo, está aqui. Tanto que se eu abrir, eu vou vir aqui em editar. Está tudo aqui dentro, está vendo? Tudo aqui. Eu vou tentar salvar nessa janela, vamos ver. Pronto, salvou. O que que aconteceu? Ninguém sabe, viu? Porque o computador é um mistério neste mundo. Mas foi até legal acontecer isso, porque veja, aqui nós tivemos um problema, não salvou. Sabe quando é um erro na página, ela resolve? Abre uma outra página, o Neapod, ele salva tudo que você fez. Salvou aqui, a gente já tem prontinho, está salvo. Porque assim, ele está aqui, o Neapod salvou, beleza, só que você não consegue utilizar ele se não salvar aqui. Então, beleza, eu já vou abandonar essa parte aqui, porque eu já consegui salvar nessa página. E eu continuo dentro da minha conta aqui, aquela que eu iniciei. Então, está aqui, está pronto. O que eu quero mostrar para vocês agora é o momento de interação. Eu vou dividir aqui nosso espaço em duas telas. fazer isso aqui. Não, eu estou aqui no meu Vanessa. e aí, eu vou mostrar para vocês a visão do aluno e a visão do professor. Está um pouquinho, vai ficar um pouquinho curto, porque eu vou precisar mostrar os dois lados aqui para vocês. Deixa eu aumentar só um pouco do professor. Essa lição aqui é a lição que a gente acabou de criar. E olha o que é legal, você consegue trabalhar com essa lição online de forma síncrona com os seus alunos, ou você pode enviar depois para ele fazer em casa. Ah, professora, eu gostei dessa atividade, posso fazer depois? Pode. Isso sempre acontece quando eu trago essas dinâmicas aqui. Nossa, professora, eu queria fazer de novo e acontece. Então, vamos fazer online. Eu vou entrar aqui nessa segunda opção, Live Participation. quando você clica aqui, ele vai gerar um link que esse link você vai colocar lá no chat para os seus alunos. Então, veja. Aqui, nesse primeiro copy link, é o link que vai direto. Eu vou clicar aqui, o copy link, ele já copiou, ele já gravou na memória. Se você quiser mandar por e-mail, você vai vir na segunda opção. Se você utiliza o Classroom, tem essa opção. Quem utiliza o Remind, eu nunca utilizei, mas tem gente que utiliza. Quem utiliza o Microsoft Teams, também dá certo. Eu vou mandar aqui, deixa eu até mandar aqui, se alguém quiser interagir, deixa eu colocar aqui, vou enviar aqui para a nossa mediadora, encaminhar para vocês. Quem quiser, estiver acompanhando e quiser entrar para visualizar por aí, fica à vontade dessa minha aula maluca aqui que eu criei com muitas opções. Então, esse link que eu acabei de copiar e enviei para vocês, eu vou fechar aqui. Porque eu já enviei o link. Essa janela é a do professor. Deixa eu ampliar só um pouquinho aqui para vocês. Essa é a janela do professor. Fica assim para o professor. E vocês vão se manter aqui. Deixa eu voltar aqui. E vou abrir agora a sala do aluno. Então, nós vamos ver das duas formas. Aqui do lado, eu vou colocar o link, que é o link que vocês podem mandar lá no Zoom, no Meet, onde vocês utilizam. Então, olha só. O lado direito é o acadêmico que está acessando. Olha como que vai aparecer para o acadêmico. Deixa eu diminuir isso aqui. Welcome to Lesson. Seja bem-vindo à lição. Geralmente, ele já capta o primeiro nome. Como está aqui o nome do meu evento, ele vai aparecer assim. Aí você pode colocar o seu nome. Deixa eu testar. Vou deixar aqui o nome do evento mesmo. Vou colocar um segundo nome aqui. Pronto. E aí você Join Lesson. Então, entrar na lição. Ah, uma coisa que eu quero mostrar. Deixa eu entrar na lição aqui para que vocês vejam. Pronto, ó. A tela do aluno é igual a do professor. Bem aqui, venha comigo aqui no meu lado esquerdo e olhem aqui embaixo. Tem um. Sou eu mesma, né? Eu que entrei aqui. Eu e eu mesma. Tem mais alguém que entrou. Estou vendo aqui. Olha que legal. Mais alguém participando. Aqui, você, professor, vai saber quantos alunos estão entrando. Então, os alunos não podem fugir. Você vai saber quem está entrando para participar. Tá? E aí você tem o controle de todo mundo que está entrando aqui. E olha só. Esse lado aqui, Hide Student, significa esconder os estudantes. Se você não quer, e eu geralmente faço isso, eu não coloco, eu não exponho o nome dos meus alunos enquanto eles estão fazendo atividade. Para eles não ficarem incomodados com o nome que o colega está fazendo. Então, eu faço isso. Eu escondo a princípio. Só eu que vejo. Então, eu venho aqui e clico, ó. Ah, não. Isso. Cliquei. Deixa eu ver se eu cliquei e está mostrando. Eu estou mostrando, gente. Deixa eu fechar a lista aqui. Ai, pronto. Deixa aqui, ó. Show. Aqui, ó. Como ele está aqui em Hide, é porque está escondendo. Eu já tinha mostrado ali, ó. Ai, eu estou mostrando as duas vezes, Jesus amado. Estou quase clicando aqui. Ah, é porque ele vai mostrar para mim. Ah, perdão, gente. Vai mostrar para mim. Não vai mostrar para vocês ao final aqui no esconder os nomes dos estudantes. Tá bem? Opa, aqui as lições. E aí, ok, ó. Então, quem estiver acompanhando lá os acadêmicos, ele vai passando aqui, ó. Aliás, ele não vai passar, ó. Percebam que aqui, do lado direito, ele não tem nenhuma setinha para passar, nenhuma. Eu, professor, tenho. Então, sou eu que falo. Então, gente, nós estamos aqui no Portas Abertas, isso, aquilo. Eu estou fazendo abertura, falando. Aí, fala, agora nós vamos entrar no nosso vídeo, né? Então, aí, no momento que eu vou passar, ó, aqui ele pergunta se eu quero que vá para todos os dispositivos. E eu vou falar assim, ó. Sim, para todos os dispositivos. Então, olha lá que mudou para o aluno, tá vendo? Que é o meu direito, no meu lado direito. Então, ele está na mesma página que eu. Aí, eu vou mudar novamente, ó. Mudou para ele também. Então, eu, professor, estou aqui falando, olha, gente, nós estamos vendo aqui. E aí, eu mostro como que vai trabalhar aqui. Vou mostrar isso aqui. E ele está aqui, ó. Enquanto o professor está ali falando, ele também pode mexer. Então, a gente está trabalhando junto. Então, essa aqui é a tela do aluno. Só que aí, se eu mudei aqui, ele já tem que mudar também. Então, é o professor que fica aqui no controle. Então, a gente fica no controle organizando o que que o acadêmico vai ver, né, das atividades. E aí, você vai dando tempo para ele fazer a atividade que for. Então, olha aqui. A parte do esconder os estudantes, principalmente, vai acontecer nesse momento aqui. Que é o momento onde eles vão competir entre eles. Né, estou vendo aqui que já estão aí competindo, ó. Já foi, né? Já competiu e já fez as tentativas. Deixa eu até mostrar isso aqui, ó. Esses aqui, ó. Não, mas aí acertaram tudo. Eu vou ter que fazer como? Essas duas pessoas que responderam, esses estudantes, eles tentaram quatro vezes e acertaram. Não erraram nenhum. E eu vou agora fazer, porque eu sou esse do meio aqui, ó. Vamos fazer a tartaruga. Acertei. Vamos aqui, vamos errar uma aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, já apareceu para mim, tá vendo? Vocês conseguem acompanhar em tempo real, ó. A primeira tentativa do aluno já ele acertou. Vamos acertar esse segundo também. Olha lá, na segunda tentativa ele já foi. Vamos errar aqui esse segundo. ele vai aumentar a tentativa apenas. Vamos errar de novo. E aí ele vai... Aí se você ver que o aluno fez quatrocentas tentativas lá é porque ele está só tentando sem saber nada. Então, vamos errar aqui mais uma vez. Tá vendo? Muda aqui as tentativas, mas não muda aqui os matches que são as formações. Mais uma acertar aqui para não ficar muito tempo. Entender a dinâmica. Então, vejam que eles estão competindo entre eles lá, só que eles não sabem quem é o colega que está na frente para ficar na zoeira, não vai ter isso. Então, a gente consegue fazer com que eles participem sem saber quem foi. Aí quem quer se expor fala, eu testei 30 mil vezes lá a minha atividade e fiz aleatório. Enfim. E aí terminou a atividade, o professor já viu que todo mundo fez, aí ele segue para a próxima. E aqui, o professor também vê a resposta da mesma maneira. Cada um que o aluno for respondendo aqui vai aparecendo na tela. Então, o que você está achando do ensino remoto? Estou achando ele virtual. Uma resposta assim, bem coerente. Então, eu vou enviar. Pronto. Já enviei a minha resposta. Aqui, permitir é por conta do áudio. Lembra que eu coloquei lá no áudio, né? Deixa eu fechar aqui. Ele pergunta se você quer enviar novamente, se quiser, ok. Olha lá, minha resposta já apareceu aqui. Estou achando ele virtual. Então, já apareceu para mim a resposta do meu aluno. Então, se o meu outro aluno está aí, ele vai responder essa questão. Na hora que ele clicar aqui em Submit ou gravar um áudio, vai chegar para mim. E o legal desse gravar um áudio aqui é que se o aluno grava um áudio e se eu escuto ele aqui na minha sala, os outros alunos não escutam. Só eu, professor, escuto. Então, é uma ferramenta legal para o aluno que queira falar, que não quis ele escrever e que você deu essa abertura para ele também, naturalmente, possa se expressar. Bem mais ou menos a resposta ali. O terceiro estudante não me respondeu ainda. E aí, ok. Então, aqui é o interessante que você pode fazer uma atividade online para saber se eles estão compreendendo. O terceiro ali diz que está aprendendo muito. Que ótimo! Está vendo? E aí, a gente vai acompanhando o que que eles estão fazendo online. Ok. Pronto. O professor vai passar. O aluno fica ele esperando até todo mundo terminar. E aí, o quiz, eu tenho aqui um score, né? Que é o tempo, né? Os acertos. Quantos que vai acertar ali de cada um? Então, eu vou respondendo aqui, ó. Errei a primeira. Eu estou na função de estudante. Vamos acertar aqui a segunda. Pronto. Got it. Tipo assim, deu certo. Pronto. Beleza. Aí lá, já vai aparecer a resposta do segundo. Às vezes demora um segundinho, mas aí ele já aparece. Enquanto isso, eu bebo um óleo de água que eu estou falando sem parar. E aí, está mudando ali, na verdade, ó. O verdinho ali de quem está acertando e quem está errando. Está meio a meio. Como nós estamos em três, né? Da porcentagem ali de 100%, né? 67% da nossa sala que acertou, 33% não acertou as questões. E aí, você tem aqui um feedback do que que eles acertaram. Aqui também teve meia, metade que foi. Ok. E aí, ó, nós chegamos aqui no nosso último slide. Então, eu vou minimizar esse aqui. Essa nossa tela que era do estudante. Ele terminou tudo ali. E aí, você, professor, depois, quando você terminou de fazer a atividade, olha, esse aqui é o grande, eu acho que chama muita atenção para nós, profs, é isso aqui, né? Além de você poder interagir online, terminou a atividade. Você vai vir bem aqui em cima, em Nearpod. E aí, você vai vir nessas opções de report. O que que é esse report? Report é tipo um feedback. É um feedback do que que os alunos responderam. Então, tudo isso que eles responderam vai gerar um relatório. E esse relatório vai ser enviado para o seu e-mail cadastrado na conta. Então, aqui no meu, eu cadastrei a conta do meu projeto, que é o TecLeges Laboral. E se eu der um ok aqui, tudo isso que eles responderam, né? os estudantes, vai lá para o meu e-mail em formato de relatório num PDF. E olha que legal. Então, você pode fazer uma provinha online ou dar um ponto aí, enfim, e você tem um relatório do que o pessoal fez. E eu acho que isso que é o fantástico também dessa ferramenta, porque você pode fazer ela online. E se você passar ela também de forma assíncrona para fazer em qualquer momento, né? ele também vai gerar um relatório. Certo? Então, só para fechar aqui, que o meu tempo já foi, né? O meu tempo não, gente. O meu tempo está aí, graças a Deus, né? O tempo da atividade aqui. Tá ok? Então, deixa eu encerrar aqui essa parte do... Ó, sim? Quer sair da lição? Sim, ok. Quero sair daqui da lição? Beleza, tá? Só mais cinco minutinhos para eu fechar esse ponto aqui. Eu mostrei para vocês algumas opções. Mostrei como que a gente faz de forma online. E a maneira de fazer isso de forma assíncrona, ou seja, você deixar um link lá no seu aba institucional, ou enviar por e-mail para o aluno, ou enviar pelo WhatsApp, se você trabalha também com essa ferramenta, é vir aqui, ó. Student Paced, ele vai estudar sozinho. Aí você clica aqui, que é a última opção, e você tem as opções da mesma forma que nós vimos lá para mandar no online, né? Mas tem mais opções ainda. Por quê? Aqui eu controlo qual o tempo que ele tem para fazer. Então, vamos aqui, ó. Tempo, né? Eu quero colocar hoje do dia 22 até dia 24, só. Só esses três dias aqui. Já escolhi os dias, apliquei, pronto. Tem aqui, ó, um dia para ele fazer. Aí você pode mandar por e-mail, você manda social, né? Você manda por WhatsApp e tudo. O link, que é esse link comum que a gente está acostumado, esse embed, de quem tem esse costume. Tem esse costume, não. E para que serve esse embed? Não dá tempo de trabalhar isso aqui, mas é para você colocar dentro da plataforma institucional como se ele fizesse parte do seu AVA. É muito legal trabalhar com essa parte aqui, tá? Dá para colocar no Google Classroom, Remind, Microsoft Teams, enfim, tá? Então, eu não vou trabalhar com isso aqui só para dizer que tem essa opção para vocês. E deixa eu só mostrar uma coisa, gente. Eu não posso deixar de falar aqui rapidão. É só um minutinho mesmo, ó. Essa aqui é a minha plataforma, né? Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar uma coisinha no final? Esse aqui, ó, eu preparei isso aqui só para esse nosso encontro. Só mostrar uma possibilidade aqui. Lembra lá que nós fizemos lá no meu novo lá que eu criei um quiz? Tem aqui, ó, dois quiz aqui, ó. O que é o quiz? Deixa eu abrir só para mostrar para vocês. Clicando duas vezes ele vai abrir o quiz que você preparou. Eu preparei várias questões aqui, ó. Tá? Tem seis questões, ó. Qual data comemoração? Eu fiz aqui, ó, várias questões, várias respostas, prontinho aqui. Deixa eu sair daqui. Então, eu preparei um quiz, que é uma pergunta com várias opções de resposta. E olha o que é legal que você pode fazer também com relação a esse quiz. É uma quiz, é uma atividade mais séria de perguntas e respostas. Aí você quer dinamizar isso aqui para criar uma competição ali? Você clica em cima da opção e vem bem aqui nesse cantinho, ó. Converte to time to climb. Ou seja, converte num jogo de subir a montanha. E eu vou converter ele agora para mostrar para vocês. Aí ele pergunta, você quer criar isso aqui mesmo? Tá, beleza. Eu quero sim. Aí eu criei. Ele pergunta se você quer gerar uma cópia também. Eu gerei uma cópia aqui, que é o original, e ele criou a minha subir a montanha. Tá? Não vou fazer porque não vai dar tempo, mas deixa eu mostrar um preview, uma pré-visualização dele, ó. Dessa atividade de... Tipo game, né? Ele é gamificado. Perguntas e respostas gamificadas. E esse é um barato. Não tem... Uma pessoa que até hoje não se divertiu. Foi detectada uma falha... Maravilha, né? Será que eu tô conectada ainda? Deixa eu ver, gente. Tô conectada, mas... Enfim, acho que não apareceu aqui. Tô conectada. Deixa eu tentar novamente fazer aqui ele funcionar. E a internet, ela é excelente. Ontem, numa palestra com a turma, teve um probleminha com a internet. Agora, duas vezes, já tá dando uns errinhos aqui, mas não me abalo, não. Porque isso aí faz parte da internet. Olha aí, deu certo agora, tá? E aí, o que é esse game? Esse game é isso aqui, ó. Essa possibilidade de você ir jogando, ele vai passando vários joguinhos, só que isso aqui, ele não é feito só dessa forma que não. Ele vai mostrando uma montanha, tá? Não vai dar tempo de eu mostrar aqui, porque eu tô com o meu horário, meu horário não, tá? Com o horário da atividade no limite. Mas eu deixo aí essa possibilidade pra vocês explorarem, que é muito legal. Ele é uma escalada de montanhas que dá pra fazer online com a turma e dá pra fazer sozinho. O acadêmico faz sozinho lá, simulando essa escalada. À medida que ele acerta a questão, ele sobe o ponto, sobe o ponto, sobe o ponto, tá bom? Não vou fazer ele aqui, porque não vai dar tempo mesmo. Tá? Então, ah, tá. Pera aí, só mais uma coisinha. Deixa eu voltar. Esse aqui é importante, gente. Lembra que eu falei do report, que eu vou, nesse report, eu vou voltar lá, eu vou enviar o relatório do que eu fiz online lá pro meu e-mail. Aí, não só no e-mail, aqui lá eu fiz online, tá no meu e-mail. O report também tá aqui, ó, no meu lado esquerdo, nesse painel, ó. Eu vou clicar rapidamente, mas não vou abrir, porque aqui eu tenho todos os nomes dos meus alunos, as atividades que eu fiz com eles. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, olha, no dia 29 do 5, 21 estudantes responderam. Aqui, 27 estudantes. Aí foi uma atividade que depois eu abri mais um dia, porque algum aluno não fez. Aí, ó lá, esses dois alunos fizeram. Então, eu posso utilizar a mesma atividade mais de uma vez, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma resposta. Deixa eu abrir uma aqui que eu possa abrir, ó. Eu tinha feito até um teste aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi um teste que eu tinha feito de uma oficina que nós fizemos. Olha as respostas. Eu clico aqui nas respostas dos estudantes, né, dos alunos, e ele gera pra mim um relatório online. Então, eu vou vir aqui, vou verificar o nome das pessoas, né? E se elas fizeram, se elas não fizeram, qual a porcentagem do que elas fizeram, certo? E aí, eu vou ver o nome de todo mundo que fez. Cada uma questão que foi feita. O que que cada um respondeu. Então, eu tenho todo esse feedback, tá bom? Só pra mostrar isso, pra dizer que não só pode fazer atividade, como você também tem um feedback pra saber o que que eles fizeram e que a hora fizeram também atividade. Você controla tudo isso. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Se tiverem dúvidas, já tô aqui à disposição. Deixa eu fechar a minha tela. Já agradeço aí pela oportunidade, pelo espaço. Espero que façam um bom uso aí também dessa plataforma que, pra mim, tem sido super proveitosa. E é isso. Obrigada. E aí, Anara? Obrigada, Vanessa. Eu vou colocar aqui. Na verdade, não teve perguntas, né? Foi algumas questões que vocês deixaram lá. O Valdiego me pediu pra perguntar qual era a instituição e a área no começo. aí, acho que o pessoal tá com um pouco... tá um pouco tímido aí pra responder, mas alguns responderam. Deixa eu ver aqui. Aí, quanto à instituição e a área que atua, responderam aí. Foram duas respostas. O FMT, Campos Araguaio, e atua aí no Instituto de Ciências Humanas e Sociais. e tem um também aí da Seduc e é letras, a área letras. E quanto à da Vanessa, da área também, deixa eu olhar aqui também os resultados. Área de atuação, nós temos linguagem e aí também a pessoa respondeu sou pedagoga e geógrafa. Essas foram as respostas. porque aqui, né, deixa eu até falar que no evento, acho que tem pessoas de vários lugares, tem da UFMP, tem professores de escolas estaduais, particulares, então, pessoas de todas as áreas, de todas as instituições, né, então, acho que é por isso que colocou as respostas dessa forma. e aí também eu quero agradecer algumas pessoas que interagiram aí, a Fabiane, a Wade, a Valéria, que estavam interagindo aí no nosso chat lá do site, tá, do evento. E também eu quero agradecer aí aos nossos palestrantes, a Vanessa, ao José, ao Valdir, se vocês quiserem ligar a câmera também para dar um agradecimento final, que eu acho que é importante isso que vocês mostraram, essas ferramentas, porque nós, professores, fomos desafiados, né, com essa pandemia, então, nós tivemos que nos fazer inovações de forma a não prejudicar o ensino dos alunos, e como que nem vocês falaram, a gente, isso não é um EAD, é um ensino remoto, né, porque quando acabar, se não quiser acabar essa pandemia, a gente vai voltar ao normal, mas eu acho que essas, essas, ferramentas que vocês até apresentaram aí, provavelmente podem continuar para auxiliar aí no ensino presencial, né, então eu acho que são interessantes sim essas plataformas, eu acho que as pessoas que assistiram essa live possam explorar essas plataformas, esses vídeos vão ficar gravados, né, aí o pessoal pode voltar depois nessa apresentação e ver certinho, não sei se vocês, se vocês quiserem também deixar algum contato para o pessoal entrar em contato com vocês, no e-mail, né, aí o pessoal pode falar com vocês, tá, então se algum de vocês quiserem falar alguma coisa, tá aberto aí. Vou começar aqui, então. Pode ir lá. bem, então mais uma vez agradecer, tenho a agradecer minha colega a Fabiane, né, que eu conheço, já de outra instituição em que eu trabalhava na catedral, sempre muito ativa, aí a Fabiane, a professora muito carismática, muito ativa, sempre querendo aprender novas ferramentas, ela também já sabe várias ferramentas também, mas sempre está aí buscando também, e eu acho que é isso, né, a gente, precisa ter esse pensamento de se reinventar, né, cada vez mais a pandemia veio e exacerbou essa necessidade, né, mostrou essa necessidade mais do que nunca, né, da gente se atualizar, né, então essas ferramentas, elas não resolvem por si só, né, não são, nossa, como tem essas ferramentas, acabaram-se os problemas da educação e do ensino, jamais, aí tem muitas discussões, né, questão da conectividade, tem alunos que não têm conexão à internet, e muitos pontos para serem avaliados, que com certeza foram trabalhados também em outras palestras e vão estar sendo trabalhados, essa discussão teórica também é muito importante, tá, então a nossa contribuição, que é a minha contribuição, né, espero ter ajudado, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, alguma questão que não ficou tão clara nesse tempo, né, que às vezes acaba sendo curto, e estiver aí praticando com a mão na massa também, vai ser bem-vindo, tá, o envio, pode entrar em contato comigo no valdiego.melo arroba pdl.ifmt.edu.br, tá, então, fica à vontade de entrar em contato, valeu, obrigado, boa noite a todos. Bom, seguindo a ordem, então, da apresentação, vou continuar aqui, eu também queria agradecer pela oportunidade, né, é um momento, enfim, muito, muitíssimo diferente do que a gente está acostumado a viver, apesar de que agora a gente já está quase que se acostumando também com essa, com essa nova forma, né, não com todas as atrocidades, toda a violência, que essa, que essa pandemia imprimiu na sociedade, mas, de alguma forma, a gente, agora a gente consegue mais ou menos se adaptar, né, eu tenho quatro crianças aqui em casa, então, esse ensino, esse ensino remoto tem sido também um desafio pra gente, né, trabalhar numa fase que as crianças, no nosso caso aqui, precisam mais ainda do que a gente, né, de contato social, sobretudo quando é pequenininho, pessoal, uma criança de jardim, de infantil, que, que na verdade, o social tem, aliás, um peso, às vezes, maior mesmo do que, do que é aprendido, né, enfim, e a gente tenta, o tempo todo, se redescobrir, né, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, né, então, é, essa, toda essa loucura, né, que a gente está vivendo, de alguma forma, também, nos impôs reflexões, né, respeito da valorização, não só da vida, mas da educação, do cuidado, né, a gente, muitas vezes, havia perdido um pouco, né, a celeridade das coisas acontecendo na nossa vida, a gente se deixa um pouco, o cuidado de lado, e a gente não percebe, muitas vezes, o prazer, que é também o cuidado, né, é cuidar de quem a gente, de quem a gente ama, de estar com quem a gente gosta, enfim, então, é, voltando às ferramentas, de fato, não resolve a nossa vida, mas com certeza, ajuda muito quem está aprendendo, e ajuda muito o pai, e uma mãe também, que quer ensinar, ou que quer manter o filho motivado, né, a gente está tendo que, se virar aqui nos 30, para manter as crianças motivadas, enfim, sadias mentalmente, né, dentro desse isolamento, que a gente está vivendo, mas, mas eu, eu coloquei meu e-mail aí, no chat, se pudesse ser encaminhado, acho que talvez até tenha sido, mas é jf.silvaneto, arroba-outlook.com, e eu me coloco também à disposição, para quem quiser entrar em contato, enfim, quiser trocar uma ideia, ficou com alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado pelo convite, agradeço de verdade a oportunidade de ter passado essa noite aqui com todos vocês, muito obrigado. Bom, deixa eu fazer meus agradecimentos também, primeiramente, professora Kelly, que nos convidou para estar aqui nesse, nesse evento, nesse encontro, contribuir, que essa é a nossa intenção, então, sempre quando a gente está aprendendo algo novo, fazendo algo novo, a gente contribui com os colegas, vem falando, e essa é a nossa intenção, que é o que nós iremos fazer, como que a gente tem feito, tem fluído, tem dado certo, eu deixei aí no chat, o meu eu deixei o Instagram, porque eu sempre coloco alguma coisa que a gente está fazendo, algum evento, é meu pessoal, mas é um pessoal misturado com profissional, é os dois mundos, na verdade, o meu mundo pessoal é profissional, porque eu sou apaixonada pela docência, então, está tudo junto, tá? Podem me adicionar no Instagram, e eu sempre coloco o que nós temos feito, em relação a estudo, olha isso aí, isso aqui, enfim, a gente vai investindo aí, no que dá nas nossas possibilidades, e eu penso basicamente, eu sigo o pensamento aí dos meus grandes amigos, meu irmão, grande amigo, José, grandes amigos, no sentido de a gente fazer as coisas para, as ferramentas sozinhas não vão chegar em lugar nenhum, então, o que nós podemos fazer com elas, e como a própria Elianara diz também, depois no presencial, provavelmente, a gente pode fazer o uso bom dessas ferramentas, em algumas situações, e enviar até questões de atividades para casa, eu espero que nós tenhamos conseguido contribuir positivamente, fico aí à disposição para dúvidas dessas ferramentas, enfim, a gente gosta de trabalhar com isso, eu adoro, podem me procurar, com toda certeza, obrigado, viu, Elianara? Ah, Valdiego, a Valéria deixou um recado aqui para você, ela falou parabéns a todos, foi muito bom rever o Valdiego, trabalhando juntos no Colégio Rubens Aguirre, excelente profissional. Esse foi o recado que ela deixou para você. Valeu, obrigado, valeu. Eu só queria fazer uma pergunta para a Vanessa, que eu acabei me esquecendo, sobre a ferramenta NearPod, pode, né? Eu, como estatística, que eu sou estatística, e aí você falou que só sai relatórios em PDF, não sai relatórios em Excel? Tipo assim, não sai os resultados dos alunos para uma planilha do Excel? Elianara, eu acredito que não, viu? Eu acredito que não. Eu não, eu não tentei outra possibilidade, até deixei, até está aberto aqui, deixei até no meu reports aqui, se ele possibilita que a gente gere de outra maneira. Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui, mas nunca gerei dessa maneira, se gerar é uma novidade para mim também. Sempre ele vai gerar no PDF. Deixa eu ver aqui, o download. A dúvida é que, às vezes, o professor pode ter uma turma que é grande, né? E aí, talvez, imagina um professor, sei lá, tem muitos alunos na turma, né? E, às vezes, o PDF fica um pouco ruim para ele passar esses dados. Eu, por exemplo, às vezes pego em turma 40, ou 50 alunos. Aí, eu acho que, né, fica um pouco mais chato para digitar. Posso me dizer? Falar, José? Na dúvida aí, é porque mesmo que ela não gere, Leonardo, dá para a gente entrar lá no I Love PDF e converter de PDF para Excel, ele já lança direto. Então, acho que tem essa possibilidade aí para quem tem, quem eventualmente enfrenta esse problema aí, né? É, teria que seguir essa sugestão do José. Eu olhei aqui agora, Leonardo, e realmente não tem. É só no PDF mesmo que ele gera. Mas ele gera bem organizado. Eu não sei exatamente qual seria a função que eu não conheço, mas ele gera bem organizadinho. É bem interessante. Não deu tempo de eu mostrar aqui, mas ele gera tudo. Se você fez questões, ele gera para cada questão, essas postas dos acadêmicos, fica bem organizado. Talvez aí, convertendo pelo I Love, né, que o José sugere, eu acho que já fica interessante para ir copiando, né? Então, é uma alternativa. Não, é porque eu vejo, por exemplo, o formulário do Google, você consegue gerar uma planilha, né? Já sai tudo lá, certinho. Aí, é só uma alternativa. Porque, por exemplo, na UFMT, a gente usa o AVA. E ele tem que passar as notas para o AVA, né? Então, quando está no Excel, é mais fácil para o professor passar essas notas. Mas, então, a ideia aí do José é uma, uma boa alternativa. era só essa dúvida. Obrigada a todos vocês, tá? Por terem acertado participar dessa oficina, por ter dedicado um tempinho aí para apresentar essas plataformas, né? A Edpuzzle, Quizlet, Neapod. Então, as pessoas, eu acho que muitas das pessoas que estavam assistindo essa oficina não conheciam essas plataformas e agora conhecem e podem utilizar aí nas suas atividades. Muito obrigada a todos, tá? E até a próxima, quem sabe até aí o ano que vem, né? Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.